Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Augusto Silva Moreira, sou integrante do Grupo 10, composto por Mariana dos Anjos Isa Ribeiro, Matheus Henrique Pereira Pacheco e Vitória Luísa de Almeida. Hoje iremos ler, na introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro O Futebol Explica o Brasil, uma história de maior expressão popular do país de Marcos Gurdemann. Introdução. O futebol é o maior fenômeno social do Brasil, representa a identidade nacional e também consegue dar significado aos desejos de potência da maioria absoluta dos brasileiros. Essa relação de tão forte é vista como parte da própria natureza do país. As explicações para o fenômeno geralmente vão mais na direção da antropologia que da história. O que este livro mostra é que o futebol, pelo contrário, não é um mundo à parte, não é uma espécie de Brasil paralelo. É a pura construção histórica, gerada pela parte indissociável dos desdobramentos da vida política e econômica do Brasil. O futebol, se lida corretamente, consegue explicar o Brasil. O esporte aparece primeiro como atividade da elite importada e jogada por estrangeiros aristocráticos ou ligados aos investidores europeus que exploraram as oportunidades abertas pelo desenvolvimento do país no final do século XIX. Negros e operários só teriam vez, ou nos campos de várzea ou canto, passaram a ser decisivos para que os times de brancos ricos ganhassem títulos. Os muros erguidos em turno do futebol não resistiram à formação das metópolis brasileiras. Foram demolidos pela massa de trabalhadores que encontrou nesse esporte a essência democrática que era negada em todas as outras áreas. A profissionalização do futebol foi uma consequência óbvia disso. As competições começaram a atrair o grande público e os melhores jogadores passaram a ser disputados e remunerados por clubes cada vez mais interessados em competir para vencer. O futebol deixava de ser Dante e Blaze. Com a massificação, o futebol passou a ter importância política. Sua capacidade de mobilização logo se impôs com os elementos muitas vezes decisivos para definir o humor de um eleitorado crescentemente menos controlável. O mundo do poder político e ideológico também se reproduziu dentro dos campos de futebol. A Copa do Mundo da Itália, no auge do fascismo em 1934, é talvez o melhor símbolo disso. Quando se tornou o global, o futebol passou rapidamente a ser o campo das disputas de mogemonia planetária. Ter o melhor futebol do mundo virou uma obsessão brasileira, perseguida como um projeto de afirmação nacional. A realização da Copa de 1950 no Brasil traduziu esse sonho, mas a força da ideia ficaria mais clara na Copa de 1970. Enquanto a ditatura militar transformaria cada vitória brasileira em sintoma das nossas imensas possibilidades, mais tarde. Porém, em meio a crise econômica e a bagunça administrativa, o futebol brasileiro se transformou como exportador de craques no final dos anos de 1980. A chamada década perdida. O fenômeno coincidiu com a desnacionalização do futebol por meio da formação de times europeus a partir da colheita de atletas de todas as partes do mundo. A globalização entrou em campo e agiu como premissa da descaracterização do elemento nacional. Para ver os melhores jogadores em campo, os brasileiros não precisavam mais ir ao estádio. Bastava ligar a TV e assistir qualquer campeonato da Europa. A seleção brasileira se transformaria a partir dos anos 1990 em uma seleção estrangeira. Mas a vitória brasileira na Copa de 2002, com a conquista do Pinto Campeonato, mostrou que ainda existia um prêmio dos interpares no futebol. Isto é, mesmo com toda a paternalização das táticas e técnicas e a pulverização das fronteiras culturais, restava algo ainda que fazia o Brasil superior entre os iguais. O triunfo no mundial, disputado na Coreia e no Japão, simbolizado por um cafo orgulhoso de sua origem social miserável, coincidiu com o momento de transformação do país, em que a afirmação nacional, ainda que tímida diante do desafio, somou-se à maturidade da democracia brasileira e à promessa do resgate do século de dívida social. Este livro, portanto, é otimista. Eu escrevi por acreditar que, tanto no futebol como na vida brasileira, mesmo com um time mais fraco, é capaz de vencer. Leitura do livro O Futebol Explica o Brasil Capítulo 1 O Sotaque Britânico na Economia e no Futebol O futebol brasileiro deu uma sorte danada assim que nasceu, embora tenha sido introduzido por aqui no final do século XIX como um inconfundível sotaque britânico. O tipo de jogo adotado possuía em seu DNA a característica que logo o distinguiriam do futebol então praticado na Europa. Charles Milley, um dos principais introdutores do futebol no Brasil, era adepto do dribbling, ou do dribbling, maneira insinuante de superar os zagueiros para chegar ao gol. Milley poderia gostar do passe, isto é, da troca de passe, que desde aquela época faz do futebol europeu essencialmente técnico e eficiente e monóquo. Se nosso pioneiro não tivesse em seu próprio código genético o traço brasileiro, talvez tivéssemos sido somente súbditos do jogo em que apenas a vitória interessa. E provavelmente não faríamos história como o país que encantou o mundo com seus malabarismos e sua arte imprevisível. Charles William Miller nasceu em São Paulo em 24 de novembro de 1874, filho do engenheiro escocês John Miller e da brasileira Carlota Alexandrina Fox Miller. Carlota, por sua vez, era filha dos ingleses Henry Fox e Ariete Matilda Ruth Fox, ou seja, a família Miller tinha acentuado o sotaque britânico, resultado de um conjunto de fatores que transformaram São Paulo em centro de atração do capital inglês no final do século XIX. O pai de Miller vieram ao Brasil para trabalhar na São Paulo Highway, ou São Paulo-Brasilha Highway Company, limitantes, como constam nos documentos da empresa na Inglaterra, em meio ao bom de construção de ferrovias no Brasil. Em 1851, havia apenas 15 quilômetros de estradas de ferro no país. Menos de 70 anos depois, esse número saltaria para cerca de 28.600 quilômetros. O capital para esse tipo de construção era basicamente inglês. Primeiro apenas como investimento indireto, depois com empresas totalmente britânicas atuando no setor. Era esse precisamente o caso da São Paulo Highway, que ficou com a joia da coroa das ferrovias nacionais. Aqui ligava o Vale do Paraíba a Santos. Eram apenas 139 quilômetros, mas tornou-se um dos empreendimentos mais importantes da economia brasileira na ocasião, porque serviu para escorrer a produção de café, cujo valor na pauta de exportações do Brasil havia assumido posição insuperável em meados do século XIX. Foi o principal produto brasileiro no exterior durante quase um século. E o Brasil controlava 80% do mercado mundial. Foi o ciclo de riqueza gerado pelo café que alavancaria não só a economia, por meio da industrialização e da entrada de capital externo, como também a vida social com a entrada maciça de imigrante e a consequente introdução de hábitos e culturas estrangeiros, no meio dos quais estava o esporte britânico. A tamanha riqueza como era previsível atraiu a atenção da principal potência mundial na época, o Império Britânico. O investimento seguiu o padrão daquele que ficou conhecido como o século dos ingleses na América Latina. A partir da segunda década do século XIX, até o final da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido liderou os investimentos em infraestrutura e bens da capital no continente. Acompanhando os movimentos de independência, enquanto a Europa, capitaneada por ingleses, russianos e russos, tentava derrotar Napoleão, a América Latina absorvia um terço das exportações de manufaturados britânicos. No caso específico do Brasil, as relações privilegiadas dos britânicos datavam pelo menos desde a vinda da família real portuguesa para o Rio e a consequente transferência da costa para cá, em 1808. O avanço do investimento de infraestrutura, sobretudo de transportes, resultou na expansão das cidades, gerando outros tipos de demanda. Mesmo as grandes concentrações urbanas brasileiras não passavam de povoados com pouca ou nenhuma estrutura. Em 1872, São Paulo tinha somente 27,5 mil habitantes e o Rio, então capital do Império Brasileiro, menos 275 mil. Números pífios se forem comparados, por exemplo, ao de Paris, que na mesma época tinha 1,8 milhão de habitantes. Isso tornava as cidades brasileiras uma mina de oportunidade para empresas britânicas de eletricidade, gás, esgoto e transporte. Em pouco mais de 50 anos, São Paulo passaria a ter 580 mil habitantes e o Rio, 1,16 milhão. O Brasil viraria o século vivendo a Revolução Urbana que a Europa experimentara a partir da Segunda Revolução Industrial, nos anos 1800. As comunidades britânicas atraídas para trabalhar o Brasil são insignificantes do ponto de vista demográfico, razão pela qual não aparecem entre os maiores contingentes de imigrantes recebidos pelo país entre o final do século XIX e o começo do século XX. Os registros indicam que os ingleses viviam em grupos de até 300 funcionários das empresas do Reino Unido e trabalhavam em tarefas específicas, como ajustar trilhos e operar máquinas. Raros eram os ingleses pobres, estes imigraram para os Estados Unidos e não para o Brasil. São Paulo recebeu ingleses da classe média e alta, gente com os bolsos recheados de moedas de prata, em busca de grandes empreendimentos e com um certo padrão de educação, conforme descreve Charles Reginald Enoch, viajante britânico, em The Republic of Central, em Dissouds, América, livro de 1913. Os fundadores do futebol brasileiro se enquadravam na definição de Enoch. Embora São Paulo e Rio já tivessem boas escolas no final do império e no começo da república, haviam um que exibicionista. entre os imigrantes mais ricos e a eritocracia local, em mandar os filhos estudar na Europa. Charles Miller, por exemplo, foi mandado pelos pais à Inglaterra para estudar quando tinham nove anos. Em 1884, a família esperava que, que, no Bannister College School, em Southampton, ele se formasse para entrar na administração dos negócios ingleses em São Paulo. A escola não era propriamente um destaque no mundo acadêmico britânico. Minúscula, tinha somente três professores e sua especialidade maior era desenvolver caráter, bem ao gosto da Inglaterra, vitoriano. Para Millie, no entanto, aquilo foi um achado. Foi lá que ele descobriu o futebol e pôde desenvolver suas habilidades. O grau ficou na Bannister até 1894. Já Oscar Alfredo Cox, que ajudou a introduzir o futebol no Rio de Janeiro, conheceu o esporte quando estava no colégio La Chantilaine, em Lausanne, na Suíça. Cox nasceram no Rio, filho de Jorge Emanuel Cox, equatoriano que trabalhava como diplomata para os ingleses e havia se radicado na capital do Brasil. Ter ido para a Suíça não era, portanto, nada excepcional para quem vivia entre os apapés da vida aritocrática do Brasil. Com Cox, na La Chantilaine, estudava o também carioca Antônio Casmiro da Costa. O Costinha, como era conhecido, viria a ser o primeiro presidente da Liga Paulista de Futebol, organização embrionária do futebol de São Paulo. Além da Suíça, Costinha viveu na França e na Inglaterra, ou seja, era outro exemplo claro de que a iniciativa do futebol no Brasil cabia aos endinheirados. Comparado ao que acontecia na própria Inglaterra, era um paradoxo e tanto. O futebol inglês nasceu em meio aos crescimentos da massa operária. Era um jogo que trazia para locais públicos toda a raiva das classes baixas do país, atualhadas nas cidades cada vez mais hostis. A repressão ao futebol jogado na rua comum no início do século XIX na Inglaterra é a prova de que o esporte era visto como coisa de ralé, ainda mais porque invariavelmente acabava em pancadaria e depredação. Por causa disso, o futebol passou a ser jogado em locais específicos, principalmente nas escolas públicas. Foi a primeira tentativa de uniformizar as regras dos jogos. Isso por volta de 1850. Multiplicaram-se os times que já nasciam com vocações profissionais. Uma oportunidade rara para os operários e estudantes ganharem algum dinheiro. O futebol inglês era assim jogado majoritariamente por gente pobre. O jogo continuou violento, mas a partir de 1863 contava com regras aceitas pela maioria, inclusive uma que impedia o zagueiro de dar um pontapé no atacante para impedir-lo de chegar ao rua. Era um grande avanço. No Brasil, por outro lado, o pedigree elitista do futebol permeava tudo, inclusive a estrutura do esporte. O primeiro campo oficial do país foi o terreno da Chacra Dulley, no Bom Retiro, onde já se jogava cricket, então o esporte preferido dos ingleses no Brasil. A chacra pertencia à família de Charles D. Dulley, engenheiro americano que chefiou a construção da ferrovia entre São Paulo e Rio, aberta em 1877. O terreno ficava a pouco metro da Estação da Luz, onde hoje está um quartel da Polícia Militar e a Avenida Tiradentes. Ao final da rua Três Rios, que na época chamava-se Rua Marquês de Três Rios, porque fora aberta pelo tal Marquês, que lá também tinha uma propriedade. Na mesma chacra Dulley, como a confirmar esse traço de nobreza, houve a introdução do golfe no país, mas o futebol, por razões diversas, acabou predominando. Aos ingleses bem-sucedidos, juntou-se a elite cafeíra paulistana. O primeiro estádio de futebol digno desse nome no Brasil foi uma adaptação do velódromo paulistano, erguido em 1892 por encomenda de Antônio da Silva Prado, ou simplesmente conselheiro Antônio Prado, empresário de vários negócios, inclusive no setor ferroviário. Antônio Prado era neto do barão de Guape e herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil, ligada ao café e às estradas de ferro. Teve também forte carreira política, chegando a ser prefeito de São Paulo. O terreno onde foi construído o velódromo era da mãe de Prado, Veridiana de Almeida Prado, ou simplesmente Dona Veridiana. Ficava onde hoje é a praça Rosevelde. E nas redondezas jogava-se pelotas básicas. Na época, o ciclismo era moda em São Paulo, e a ideia era ter um lugar fechado onde a elite paulistana pudesse exercitar-se. Ao local afluíam os amigos da família Prado. Mais tarde, surgiria ali o clube atlético paulistano. Em 1901, foi adaptado para receber jogos de futebol. Até esse momento, porém, o futebol era praticado em condições bastante precárias, de acordo com os registros da época. Em 1864, ou seja, 30 anos antes de Charles Miller regressar ao Brasil com o futebol na bagagem, marinheiros estrangeiros, sobretudo ingleses, foram vistos disputando peladas nos campunzais desertos do litoral brasileiro. Há ainda registros de jogos nas mesmas condições entre 1874 e 1878. A Praia da Glória, no Rio, e um descampado em frente à residência da Princesa Isabel, são citados como locais desses prédios, dos quais participavam funcionários de firmas inglesas de navegações, de cabos submarinos, barcos, docas e ferroviais. Como Deleupondina Highway Company, a participação de brasileiros aparenta ser rara, a não ser como assistentes ou coadjuvantes desse estranho esporte. Jogava-se também no interior de São Paulo, em Jundiaí, um certo Mr. Rund, organizou jogos entre brasileiros e ingleses da São Paulo Highway, em Itum. Um padre jesuíta de São Luís, colégio de elite cafeíra, fundado em 1867 e que em 1918 se mudaria para seu atual endereço, perto da Avenida Paulista, estimulou os alunos a jogar à maneira de Itum, tradicionalíssima escola inglesa onde os estudantes chutavam bola contra a parede na falta de local apropriado para esse esporte. Como se nota, são iniciativas espaças e movidas por mero diversas, sempre coordenadas por ingleses ou inspiradas por eles. Não havia campo adequado nem equipamento. As bolas, por exemplo, eram uma raridade. O que Millen introduziu no Brasil seria o perfil competitivo do futebol, com suas regras, limitações e artimães, provável razão pela qual ele é considerado pioneiro desse esporte no Brasil. Mesmo com Millen, porém, o futebol experimentou, em seus primeiros momentos de organização no Brasil, um bocado de amadurismo e simplicidade. E isso talvez não tenha sido involuntário, por mais que sou paradoxal em relação à riqueza de quem dispõe os primeiros amantes desse esporte no país. Jogar em campos improvisados, com menos jogadores do que manda a regra, em condições claramente adversas e sem nenhum tipo de remuneração, apenas por amor ao esporte. Tudo isso simboliza o romantismo que cercava o futebol da época, mesmo na Inglaterra. O caso do Corinthians britânico é exemplar. Fundado em 1882, em Londres, o Corinthians, como aparece em alguns registros, recusou-se terminantemente a participar de competições que dessem qualquer tipo de prêmio. Excursionava pelo mundo com o objetivo de disseminar o futebol. Uma turnê de dois meses nos Estados Unidos e no Canadá. Em agosto de 1906, o New York Times, da época, registrou que a vinda do maior time amador inglês, formado exclusivamente por estudantes, criou boa impressão do esporte britânico, em terras americanas. Seu estilo único de jogo não mudou. Os atacantes jogam um jogo muito aberto. Eles conduzem a bola rapidamente e vão direto em direção ao gol, sem a menor excitação ou procrastinação. Elogiou o Times. Ver que, sem compromisso com a vitória e com títulos, o Corinthians britânico, orgulhosamente amador, podia jogar de modo destemido, sem preocupações defensivas ou táticas. Por essa razão, serviu de inspiração, ao menos como ideal, ao futebol do resto do mundo. Mais tarde, o paulistano, por exemplo, que fora várias vezes campeão paulista, decidiu abandonar o futebol depois que o esporte estava definitivamente profissionalizado em São Paulo. Esses casos provam o caráter desinteressado do jogo em seus primórdios, em contragens com os crescentes profissionalismos que já inspiravam reservas entre os europeus, principalmente os ingleses. O embate entre amadorismo e profissionalismo seria a tônica do futebol brasileiro nas primeiras três décadas do século XX. Mas ainda não chegamos lá. Por ora, o que importa é mostrar que havia um pronunciado desejo de ao menos parecer amador entre os fundadores do futebol brasileiro, como se tratava de gente da elite europeia e da nascente aristocrácia paulistana e carioca. Esse desejo soa estranho, afinal, eles poderiam muito bem ter usado seu dinheiro para melhorar as condições do jogo e mesmo de torná-lo financeiramente viável como competição. Não foi isso o que se viu nos primeiros anos, em parte justamente porque os pioneiros viam no amadorismo o maior charme do jogo, uma maneira de acentuar o cavaleirismo e a noção de fireplay dos atletas, distinguindo-os daqueles que eles viam como costumes rasteiros da massa de imigrantes e letrados e de ex-escravos, e dos próprios operários e desocupados ingleses que haviam criado. Há bons casos que mostram esse espírito. No jogo de 1899, entre o Mackenzie e um time formado pela comunidade alemã de São Paulo, o professor Augusto Schau, organizador do Mackenzie, advertiu um de seus jogadores que ele não poderia entrar em campo se não ajeitasse a gravata. O próprio Mackenzie revelaria, por essa época, o patrônio do fireplay brasileiro. João Evangelista Belfort Duarte, de seu folclore, consta que Belfort Duarte, jogando como zagueiro, denunciou ao árbitro um pênalti que ele mesmo havia cometido contra os atacantes adversários. Nascido no Maranhão, Belfort Duarte jogou pelo Mackenzie e pelo São Paulo Atlético. Em 1908, mudou-se para o Rio e integrou-se ao América, onde, como técnico, era duro com os jogadores que bebiam, fumavam e eram violentos em campo ou fora dele. Criou a saudação do time aos torcedores nas arquibancadas, gesto gentil que todos os times brasileiros fazem até hoje. Assim, a primeira década do futebol brasileiro estava impregnada de uma poesia que em pouco tempo se veria desafiada pela massificação e pela profissionalização. Até que isso acontecesse, porém, o amadorismo e a precariedade prevaleceram. O primeiro jogo de futebol disputado no Brasil, mais ou menos dentro das regras oficiais, de acordo com os registros mais aceitos, ocorreu em São Paulo em 14 ou 15 de abril de 1895, promovido por Charles Mille, reuniu funcionários da Companhia do Gás, The Team of Gás Company e da São Paulo Highway. A partida teve lugar na Várzea do Carmo, nas proximidades das ruas do Gasômetro e Santa Rosa, conforme descreveu mais tarde o próprio Mille, que conhecia bem a região. Afinal, ele nascera no Brás. O terreno era a Companhia Viação Paulista, empresa de transporte sob o qual se unificaram todas as outras Companhias de Pontes de São Paulo. Elas dispunham de 77 pontos, todos de tração animal, embora já houvesse experiências de pontos a vapor. Os bondes elétricos só chegariam a São Paulo em 1900, pelas mãos, claro, de uma companhia canadense devidamente autorizada pela Rainha Vitória, a Light de São Paulo. No ano seguinte, a Light em Campari acompanha a Viação Paulista e os bondes puxados por burros seriam atropelados pela modernidade elétrica. No entanto, quando Charles Mille e seus colegas resolveram bater bola naquele terreno da Várzea e do Carmo, tiveram de exultar os burros que passavam no local para poder jogar. É uma mágica demonstração da simplicidade, a partir da qual nasceria o futebol no Brasil. Perduraria ainda alguns anos. O Internacional Clube Paulistano, fundado em 1899 para a prática do futebol, também treinava e jogava na Várzea do Carmo. Quantas vezes tivemos de limpar esse espaço para que pudéssemos realizar os jogos? Relatou Hans Noble, outro pioneiro do futebol brasileiro, comerciante alemão que ajudou a estabelecer o Internacional e o Germânia. Mesmo quando o futebol já era jogado de modo oficial, a pobreza franciscana não desapareceu. Num amistoso entre o Fluminense e o Germânia, em 1904, no Velódromo do Jogo, demorou a começar por motivos inusitados, relatado assim pelo jornal Comércio. Um movimento de atenção correu por todos os espectadores que ansiosamente principiaram a esperar o sinal do refer-lhe para o início do jogo. Mas o sinal não vinha. O tempo ia passando e a ansiedade crescendo. Por fim, soube-se a razão da demora. Não havia bola. Por uma distração, quase íamos escrever imperdoável. O Germânia havia esquecido de trazer a bola. Foi preciso recorrer-se ao Atlético. Daí a demora. Na Bahia, segundo o Estado brasileiro, ao organizar um campeonato, as condições eram semelhantes. Relata Tomás Mazzoni, Em História do Futebol no Brasil. Livro de 1950. O campo de jogo estava ocupado pelo Círculo Lusitano. O dono do circo não quis briga e aceitou colocar a lona fora das quatro linhas nas cabeceiras do campo, não empatando assim o campo propriamente dito. E o dono do circo, um grande amigo do esporte, emprestou cem cadeiras que eram colocadas nos dias dos jogos em volta do campo, para assentos das senhoras e autoridades. Anos antes, no histórico primeiro jogo realizado no Brasil e vencido pelo São Paulo Highway por 4x2 contra o The Team of Gas Company, não havia uniformes para todos e muitos jogadores tiveram de atuar usando as calças compridas que vestiam. Nada disso, porém, reduziu o ânimo de Charles Miller e de seus colegas. E a festiva novidade esportiva, desprovida de luxo, logo atrairia a atenção dos superários das redondezas, conforme veremos adiante. Na chapa dule, a situação não era muito melhor. Embora tivesse menos buracos do que a base do carro e não estivesse sujeita às enchentes, dispunham apenas de um pavilhão para que os atletas pudessem trocar de roupa. O gramado não tinha as dimensões regulares e a bandeirinha para marcar o escanteio era um adereço inexistente. As traves eram feitas de bambu, amarradas com barbante. Os torcedores, claro, ainda não haviam nascido, mas nasceriam. E era uma torcida muito bem educada, como se podia esperar em se tratando de um esporte alimentado por gente rica. No Rio, o belo sexo em peso afluiu ao jogo de abertura do primeiro campeonato de futebol da cidade entre Fluminense e Paysandú, em maio de 1906, conforme relato de um jornal local citado por Thomas Mazone. Se todas as reuniões fossem assim, pode-se contar com o sucesso muito grande que terá esse esporte. Se intencionou um jornal. Dois anos mais tarde, o mesmo periódico, a título de mostrar o cavalheirismo entre os torcedores, relatou um suposto diálogo entre um simpatizante do América e um do Botafogo, na véspera de um jogo entre os times. Os dois torcedores faziam uma aposta sobre quem seria o vencedor. O América venceu 2 a 0, e o que havia apostado no Botafogo pagou 500%, conforme o combinado. O que venceu propôs, então, que se comemorasse com o champanhe. Ao que o perdedor respondeu, a nossa boa amizade. E então, o jornal comenta. E é assim mesmo. Passadas as tormentas e as disputas dos matins, os futebolers são sempre amigos. São rapazes finos de nossa sociedade e sabem se prezar. Não brigam a sério. Em São Paulo, as arquibancadas do velódromo, onde ocorreram as primeiras disputas oficiais do futebol da cidade, estavam sempre cheias de cavalheiros, de senhoras e de senhoritas. No primeiro campeonato paulista, disputado em 1902, as mulheres se destacavam entre os torcedores. Elas ostentavam riquíssimas toletes, formando o adorno da festa. O final desse primeiro torneio entre São Paulo, Atlético e o paulistano, foi acompanhada por 4 mil pessoas, ansiosas e delirantes de entusiasmo. Segundo relatos da época, o Times of Brazil, semanário britânico citado por Mazani, relata que às arquibancadas do velódromo, aos domingos, aparecia tudo o que de mais seleto havia na palbiceia. No já citado amistoso entre Fluminense e Germânia, aquele em que não havia bola, o quadro era semelhante. Uma hora antes do início do jogo, já era difícil conseguir um lugar nas arquibancadas do velódromo, e estavam cheios de moças para ver o belo esporte inglês. O jogo atraiu um público refinado, mas também torcedores comuns, que disputavam o espaço com as famílias da classe alta, acotovelando-se até mesmo sobre telhados ou em cima de árvore. Como se nota, o futebol, citado na época como um esporte violento e bem imaginado, tinha vocação para se popularizar desde seu início. O primeiro sintoma disso foi que a paz nas arquibancadas começaria logo a ser perturbada por elementos estranhos à elite, gente que provavelmente já havia entendido como funcionava o jogo, já havia adotado algum time ou jogador como favorito e, portanto, exigia bom desempenho. Esses torcedores passaram a usar aquela que seria uma arma mais eficiente, a vaia. Em 1904, num jogo entre São Paulo Atlético e Germânia, o Jornal do Comércio registraria a ocorrência de apupos e ofensas, algo tão inusitado que mereceu dura reprimenda do jornal, que via nas vaias uma ameaça ao próprio futuro do esporte brasileiro. Antes de terminarmos essa notícia, temos de fazer uma grave censura à grande parte dos espectadores que assistiram ao match de ontem. Esses assistentes, por diversas vezes, vaiaram jogadores e juízes, quando algum fato por eles praticado não era de seu agrado. E o que mais nos dói dizer, com vergonha, notamos com o grande sentimento que até rapazes de outros clubes cegamente interessados pela vitória de um ou outro time para a boa colocação daquele a que pertencem, também se excediam, fazendo protestos pouco dignos de suas posições. esperamos que tão reprováveis cenas não se repitam, sob pena de não haver mais quem aceite o cargo esse interessante esporte. E isso, afinal de contas, pela má orientação na Bela. em 1906, ocorreu o semelhante comportamento de torcedores no jogo entre o Internacional de São Paulo e o Vitória Local. A reação contra a Malta desocupados foi dura e já havia quem considerasse que tais manifestações tinham de ser tratadas como caso de polícia. Antes que a massa de torcedores se tornasse uma realidade irresistível no futebol brasileiro, a graça e o cavaleirismo das arquibancadas, ao menos nos primeiros anos, refletiam a intenção declarada dos pioneiros do futebol de fase do esporte uma expressão de sua educação e de seu espírito esportivo. No livro Causas do Futebol de 1920 Odilon Penteado do Amaral que era árbitro diletante se dedica a explicar aos futebolers como é que se jogava aquele esporte. Antes de mais nada, deveria estar a preocupação com o jogo limpo e a boa educação, como se esses fatores fossem decisivos para a qualidade intrínseca do futebol. Se proceder descavalheiramente para com o vosso adversário, para com os assistentes e acatando todas as decisões dos dirigentes da pugna, tendes demonstrado possuir uma alevantada educação e, com isso, não restará a menor dúvida de que os transcursos do mito serão infalivelmente preí de lances belíssimos e emocionantes. tão pronto tenhas magoado um vosso leal adversário, atingindo-o casualmente com o pé numa rebatida falsa. Não vos demoreis em solicitar-lhes desculpas pelo incidente, pois ele, cavaleiro que é, não se lastimará por certo em ter reconhecer a involuntariedade da falta. Deveis empregar os vossos melhores esforços para evitar toda e qualquer discussão em campo ou fora dele, quer com os vossos adversários, quer com os vossos próprios companheiros. Deveis igualmente abster-vos de gesticular, ou levantar os braços para o alto com o propósito de reclamares, quer contra o juiz, quer contra os vossos companheiros por não passarem a pelota. Eles saberão o que estão fazendo. Tendes, pois, paciência. Quem assim não proceder demonstra ser muito indisciplinado. Tendes o direito de formular qualquer reclamação, fazeio, porém, sempre estribado em boas e educadas maneiras. Assim, tendes patenteado saber ser um esporte, mano. No início, a coisa toda se parecia mais com as atuais peladas de fim de semana. O Internacional e o Mackenzie treinavam juntos na vásia do karma e, ao final, quem quer que fosse o vencedor, o triunfo era celebrado com uma chupada alemã. Em 1901, nos primeiros amistosos entre times do Rio e de São Paulo, citados em supremacia e decadência do futebol paulista de Leopoldo Santana, 1925, os jogos verdadeiras festas ao ar livre eram disputados em clima de cordialidade e camaradagem. Santana considerava que o interesse maior não era a vitória, mas o desenvolvimento físico da raça. A menção à raça aqui não é gratuita. O movimento eugênico brasileiro só se organizaria no final da primeira década do século XX, mas havia já uma nítida preocupação com o espectro da mistura racial a ronda os centros urbanos após a abolição da escravidão. O conde Arthur de Cobenial, o autor do famoso Ensaio sobre a desigualdade das raças, livro de cabeceira dos teóricos racistas, esteve no Brasil na segunda metade do século XIX e escreveu que a única saída para o brasileiro branco era provavelmente a entrada de imigrantes europeus a fim de enviar cruzamentos com os negros, cujo resultado seria a degeneração da raça branca. A mensagem disseminou-se nas classes superiores sem dificuldade e não surpreende a preocupação com o desenvolvimento físico da raça. A questão racial dominaria o futebol do Brasil, fundindo-se com debates semelhantes na própria sociedade brasileira. A presença do negro no futebol brasileiro seria tema controverso até pelo menos os anos 1970 do século XX, mas ainda estamos nos primeiros chutes e apenas brancos das classes superiores haviam descoberto o futebol. Nos já citados amistosos entre cariocas e paulistas em 1901, fica claro que a festa era maior importante que a disputa. Santana relata que os sacrifícios pecuniários dos organizadores das partidas que deviam prever transporte dos convidados e até mesmo um banquete para todos os participantes em meio ao brindes depois do primeiro jogo. Empate em 1 a 1. Casmiro da Costa o já citado Costinha primeiro presidente da liga de futebol de São Paulo encerrou o banquete brindando ao presidente do Brasil Campos Salles e também porque afinal estava entre muitos ingleses ao rei Eduardo Vim. Os primeiros times brasileiros formais surgiram em meio a esse mundo aristocrático quando Charles Miller apontou no Brasil depois de sua temporada acadêmica na Inglaterra em 1894 ele procurou o único clube paulistano existente na época o São Paulo Atlântico para convencer seus associados a praticar futebol fundando-a em maio de 1888 era o reduto dos funcionários ingleses que trabalhavam na cidade sobretudo no ramo ferroviário jogava-se criques esporte em que aliás Miller era craque e ninguém por ali pareceu interessado em ceder aos apelos daquele rapaz e suas estranhas bolas de futebol o São Paulo Atlético no entanto acabaria adotando o futebol em 1896 e Miller foi seu principal destaque dois anos depois surgiria o Mackenzie primeiro clube do Brasil fundado somente para o futebol e integrado apenas por brasileiros todos claro com bom pedigree a exemplo do internacional e o do Germânia que seriam criados no ano seguinte em 1900 seria a vez do Paulistano até hoje um clube que se orgulha de seu exclusivismo no Rio deu-se semelhante fenômeno o primeiro clube estabelecido para o futebol foi o Fluminense em 1902 integrado pelas famílias tradicionais da capital do país outros estados como Bahia Minas e o Rio Grande do Sul adotaram o futebol entre o final do século 19 e o começo do século 20 seguindo essa mesma característica nesse período destacaram-se as figuras do brasileiro Oscar Cox e do alemão Rams Nubinho em certos sentidos Cox no Rio e no Biling em São Paulo foram mais importantes para a organização do futebol do que o próprio Charles Miller a quem se pode atribuir o pioneirismo do futebol no Brasil mas não sobre disseminação de modo organizado esse papel coube primeiro a Cox em 1891 antes de Miller realizar o primeiro jogo de futebol no Brasil dentro das regras oficiais na medida do possível Cox tentou fazer com que o clube de Cricks do qual era sócio no Rio o pai Sandu aderisse ao futebol mandou trazer uma bola de Londres mas aparentemente o terreno de jogo no pai Sandu não permitiu o desenvolvimento das partidas e os associados preferiam usar a bola para jogar rugby aos poucos coques foi arrebanhando adepto a despeito da popularidade de Remo clubes como Flamengo Botafogo e Vasco eram de regatas e só adotariam o futebol já com o século XX em andamento assim ele conseguiu formar uma equipe o Rio time para disputar uma série de amistosos em 1901 contra um time de paulista em São Paulo no ano seguinte os amistosos se repetiriam e coques que era hora de fundar um clube no Rio que fosse dedicado ao futebol nasceria o Fluminense curiosamente em uma reunião numa casa do bairro do Flamengo Hans Noblin seguiu trajetórias semelhantes ex-jogador de um time de Hamburgo ou Germânia Noblin chegou a São Paulo em 1897 com disposição para difundir o futebol no Brasil com dificuldade de encontrar clube que aceitasse o esporte formou um time o Ham Noblin Team que desafiou os times de então o Mackenzie e o São Paulo Atlético que até aquela oportunidade não jogavam se não como recriação estava lançado o embrião da primeira competição de futebol no Brasil em 1899 os três times se enfrentaram após a série de amistosos Noblin e seus amigos decidiram fundar um clube no quarto alugado de uma casa na rua Senador Queiroz em 19 de agosto de 1899 deram a ele o nome de esporte clube internacional em homenagem ao internacionalismo dos jovens que participavam eram 25 rapazes de diversas nacionalidades brasileiros alemães franceses portugueses ingleses Noblin discordou do nome que iria esporte clube germânia em protesto retirou-se do clube e 18 dias depois em 7 de setembro fundou o germânia que mais tarde se tornaria o atual esporte clube pinheiros Noblin assim como Cox sabia que somente por meio dos clubes o futebol ficaria a raiz no Brasil e deixaria de ser o mero passatempo da elite as competições oficiais e a formação das ligas de futebol não tardariam a liga paulista de futebol surgiu em dezembro de 1901 com os 5 clubes de então São Paulo Atlético Mackenzie Internacional Germânia e Paulistano o primeiro torneio paulista foi disputado no ano seguinte agora com o status de esporte nobre o campeonato ganhou cobertura da imprensa que antes tendia a desprezar o futebol no entanto o relato dos jogos ainda deixava claro que o futebol era um esporte de estrangeiros eis como o jornal o estado de São Paulo descreveu a final do torneio entre São Paulo Atlético e Paulistano em outubro de 1902 o senhor Egídio de Souza Aranha dá sinal para o início da luta João da Costa Marquês forward do Paulistano é logo vítima de um desastre destrancando um braço golpe ao Paulistano dá o primeiro kick porém com tal infelicidade que resultou um corne após conquistada a bola pelos ingleses que conduzem até a linha de 11 years e é daí chotada por o upião Borges do Atlético consegue levá-la além da linha de 11 years onde passa a Charles Milly que com belo chute marca o primeiro gol para o Atlético a luta tornou-se então ainda de lado a lado após o primeiro gol é a bola atirada fora do campo por um do Paulistano cabendo a Bidel atirá-la para dentro Bidel com grande perícia entrega a Matadon que por sua vez passa a Charles Milly que um extraordinário chute rasteiro marca o segundo gol para seu clube logo após momentos é dado o sinal de halftime depois do pequeno descanso dá-se início ao segundo tempo com ataques mais desenvolvidos e forte do Paulistano a bola volta para perto do gol para Paulistano donde é muitas vezes soltada pelos ingleses e rebatida por Jorge Miranda filha os foados do Paulistano em belos passos levam-na até a linha de onze jates dando donde é passada a Álvaro Rocha que com Mastral Schultz marca o primeiro gol para seu cúmulo logo em seguida o refere dar sinal de terminado o jogo com a vitória do Atlético cabendo-lhe a taça de 1902 após o jogo esta foi solenemente entregue aos vencedores em brinde aos jogadores é servido champanhe na taça onde todos beberam e a bola que serviu durante o mate foi banhada também no champanhe um dos mais novos dos cinco clubes de São Paulo o paulistano havia surgido em 1900 estabelecido por brasileiros que haviam aparentemente sido preteridos no São Paulo Atlântico materializava-se assim a tendência brasileira de traças contrapuntos nacionais em relação aos estrangeiros pela via do futebol o que se revelaria não muito tempo mais tarde como uma maneira de afirmar a identidade do próprio país munido desse espírito atropofágico que marcaria o mundo intelectual brasileiro usando seguintes o paulistano criou um grito de guerra o aleguar junção das palavras francesas a les inglesa go indígena ak todas com o mesmo significado avante esse incentivo seria adotado também pelo Fluminense com quem o paulistano tinha estreita relação entre outras razões devido a sua origem comum na elite brasileira e no orgulho de ser formado por brasileiros não tardou a surgir no registro do futebol brasileiro a ideia de que tínhamos um traço distintivo do qual nos orgulhar o próprio Charles Miller seria o primeiro jogador a ter seu nome acompanhado de adjetivos comumente associados a craques singulares e juntos a isso ele seria reconhecido como um jogador de características brasileiras na partida que disputou na Inglaterra Miller arrancou da assistência vibrantes entusiásticas aplausos fazendo propagar célebre sua fama segundo o livro de Thomas Mose antes de existir o Associação em nosso país o moço brasileiro tornara-se perito futebolista em campos estrangeiros diz Mazone acentuando a brasileidade de Mille inventivo criou um drible que ainda é famoso a chaleira corruptela de chales ou litra em que o jogador toca a bola por trás do corpo com o calcanhar ironicamente porém um dos primeiros grandes craques do futebol brasileiro foi um alemão Herman Fries que atuou pelo Germania reconhecido como atleta completo e grande conhecedor do esporte foi técnico Iab também introduziu o conceito de futebol força era especialista no que seu contemporâneo chamava de marrita isso é o jogo de ombro contra o marcador aliado a uma técnica refinada ressaltada em vários registros dizia-se que Fries homem colosso era capaz de dribles pasmosos a descrição de o estado de São Paulo de um jogo do Germania contra o São Paulo Atlético em 9 de agosto de 1903 dá uma amostra do assombro dá uma amostra do assombro diz que Fries foram o deus ex-machina de seu time isto é como no teatro grego ele foi o personagem que surgiu de modo improvável no campo do jogo para desembaraçar a trama e conseguir a vitória antes de a bola lhes chegar em momentos extremos de ataque lá estava Fries Fries extraordinário Fries unividente Fries prometeu concentrando em si como uma muralha viva no qual se iam anular todos os esforços adversários toda a defesa do seu time acusado de todos os lados multiplicando-se por toda a parte servindo-se do cabeça do joelho dos calcanhares e do peito quando não se podia servir dos pés foi ele quem salvou seu time de uma derrota todos quantos conhecem futebol compreendiam isso e o seu nome era de instante em instante repetido no meio de patéticas aclamações e Fries continuava a dominar o campo de luta e o bolo dos jogadores como Ajax de luta e o do 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 combate na ideada e ninguém discordará de nós ao deixarmos afirmada uma coisa que nunca jogador de futebol se cobriu em São Paulo de tanta glória e simpatia como um senhor Fries um outro sinal de que os brasileiros ainda tinham muito a aprender antes de se candidatar a país do futebol foram os amistosos entre times daqui contra estrangeiros no princípio do século 20 o primeiro jogo desse tipo foi disputado em 31 de julho de 1906 uma equipe de ingleses da África do Sul foi convidada para jogar com um combinado paulista menos os jogadores do Palmeiras sem relação com o atual Palmeiras que havia rompido com a liga naquele ano a crônica expositiva da época registra que esse time sul-africano era formado por atletas já de idade madura um deles era careca e foi objeto de troça da torcida no velódromo apinhado de gente da fina flor de alta sociedade paulista inclusive o então presidente da república Afonso Pena mas apesar de aparentar velhice o tal jogador acabou dando lições de futebol e de preparo físico aos jogadores brasileiros resultado do jogo 6 a 0 para os estrangeiros e a clara nação de que o Brasil ainda tinha muito a aprender tanto é que em 1907 chegaria ao Brasil o primeiro técnico de futebol contratado o inglês John Hamilton que treinaria o paulistano por três meses a sensação de que o futebol brasileiro engatinhava se consolidou dolorosamente em 1908 quando um grupo de argentinos veio disputar partidas amistosas em São Paulo Santos e Rio a maioria a maioria deles tinha sobrenome inglês o combinado paulista que os enfrentaria nem sequer treinou convencido de que seria fácil o primeiro jogo em 2 de julho de 1908 foi 2 a 2 mas daí em diante só deu a Argentina 6 a 0 e 4 a 0 autênticas surras no Rio os argentinos jogaram e venceram 3 partidas 3 a 2 7 a 1 3 a 0 seja contra times formados por estrangeiros no Rio seja contra cariocas legítimos em Santos outra goleada 6 a 1 contra um internacional local como se sabe derrotas para os argentinos costumam deixar marcas nos brasileiros o futebol do país no entanto terminaria sua primeira década em meio a decisivas transformações que acabariam por determinar seu futuro a primeira delas foi a entrada do elemento operário fruto do avanço da indústria em São Paulo uma das qualidades que torna o futebol um esporte de vocação popular é justamente a possibilidade de jogá-lo sem que seja necessário gastar muito dinheiro nos primeiros anos do esporte no Brasil porém todo o equipamento adequado para a prática do jogo tinha de ser importado Charles Miller como se sabe trouxe as primeiras bolas além de uma bomba para enchê-las e parte dos uniformes de dois times ingleses em 1900 a casa Fuchs que vendia arreios ingleses para cavalos apetrechos para pesca e artigos esportivos passou a importar bolas de futebol o que facilitou as coisas no final da primeira década do século XX os clubes ainda reclamavam que o governo mantinha em níveis altíssimos os impostos sobre importação de produtos ligados ao futebol como redes para gol bolas e chuteiras não surpreende portanto que o futebol em seus promórdios brasileiros demorasse assim difundir classes abaixo mas ele se difundiu pelo menos desde 1903 os operários que trabalhavam nos empreendimentos ingleses morando em bairro que seguiam as linhas ferroviárias começaram a praticar futebol com times e clubes montados entre eles nesse aspecto a popularização do futebol embora rejeitada pelos seus praticantes aritocráticos pode ter sido vista na época como após-eguador social em meio aos primeiros movimentos de organização operária os ingleses sabiam bem o que isso significava afinal como já vimos o futebol seria exatamente para essa finalidade em meados dos séculos 19 na Inglaterra no rio a capoeira tornada definitivamente marginal depois dos conflitos com a revolta da vacina 1904 deu lugar ao futebol entre os pobres ainda que seus times tivessem de jogar na liga suburbano de futebol criada em 1907 e não na liga oficial da cidade cujo estatuto vitava atletas amadores de cor em São Paulo os times de operários se agruparam primeiramente na vase que havia sido o mesmo berço do futebol da elite o nome vase por essa razão acabou servindo para designar qualquer time e qualquer campo com as características amadoras em jogos sempre aos domingos aliás a esse propósito o espírito amador da vase não era muito diferente daquele manifestado pelos estudantes brancos europeizados filhos de famílias ricas que haviam adotado futebol já nos anos 1950 Tomás Mazzoni o principal historiador do início do futebol brasileiro lamentou que a várzea estivesse desaparecendo graças a urbanização acelerada de São Paulo e lembrava com nostalgia que nos jogos vazianos havia vontade de simplesmente jogar e não de ganhar dinheiro sem a devida dedicação esportiva havia jogadores de fato a camisa ficava molhada a profissionalização do futebol não tardou a despeito a despeito de todo o romantismo dos primeiros dias em 1901 no momento da criação da liga de futebol de São Paulo estabeleceu-se a cobrança de ingressos para os torcedores ficando metade da renda para a liga e metade para os clubes em pouco tempo a capitalização do futebol em paralelo a sua expansão esvaziou o caráter amador de que se orgulhavam clubes como o Paulistão a fase de transição do futebol coincidiu com a da própria sociedade do Brasil a primeira década do século 20 terminaria ainda dividida entre o amadorismo e o profissionalismo entre o caráter elitista e o popular do futebol e entre a alvura dos seus jogadores e a introdução do elemento negro que mudaria drasticamente o cenário do esporte no Brasil como veremos nos próximos capítulos essas crises de identidade brasileira que se refletia na economia e no perfil das cidades mais importantes do país pode ser resumida em um único nome Arthur Friente Erdos Capítulo anos 1910 a 1920 o Brasil se urbaniza e o futebol ganha sua vocação popular Arthur Fredenreich foi o primeiro grande herói do futebol brasileiro era um craque de recursos praticamente inesgotáveis a se acreditar nos relatos de gente que já viu jogar Tomás Mazzoni escreveu a respeito de Fred em 1950 antes portanto de Pelé aparecer para o futebol Fredenreich foi um fenômeno extraordinário do futebol tornou-se a figura número um do associado no nosso país como foi a de Carlos Gomes na música de Rio Branco na diplomacia Rui Barbosa na jurisprudência de Lack na poesia Santos Dumont na aviação etc mereceu ser chamado em 1919 um dos maiores brasileiros vivos então sua fama atingiu o auge juntamente com a fama do futebol nacional seu nome imortalizou-se Freden sem dúvida é um imortal para o nosso esporte seu nome saiu da cidade foi para o interior para o sertão atravessou fronteiras sua figura é lendária e será recordada eternamente pelo mundo brasileiro esportivo a criança prodígio em 1909 que já era orgulho daquele que foi o autor de seus dias Oscar Fredenreich e que foi também seu maior animador e torcedor até finar sua honrada existência devia ser El Tigre de 1909 depois foi o sábio o vovô de 1935 nos seus 26 anos faustosa carreira no futebolístico Freden descobriu todos os seus segredos na arte de pelota herói de mil batalhas artifício de mil vitórias os seus tentos foram pequenos capolavoros toda a ciência do popular jogo a ele conheceu foi completo completíssimo tudo ele teve nada deixou de fazer com a bola foi técnico estilista improvisador e construtor artilheiro e pintador compassado e astuto a sua arte uma maravilha jogou com imaginação intuição com inteligência vivacidade com lealdade elegância correção e audácia os seus tentos os seus passos as suas fintas tiveram precisão mecânica estilo inconfundível segurança absoluta e técnica acabada todo o seu jogo foi um espetáculo como um raro outro avante desde que o futebol existiu no mundo executou em um quarto de século o jogo de Fred criou um verdadeiro dicionário na sua arte em arte tanto foi o futebol crítico como bizarro antifantasia volúvel positivo alegre e afetivo que gênio que fenômeno mas as qualidades geniais de Fred não bastam para explicar sua importância a bibliografia desse cara desse craque é uma espécie de síntese de informação do Brasil dos seus contrastes e singularidades razão pela qual seu nome deveria inspirar muito mais do que as carteiras sobre seus gols geralmente exagerados criou-se inclusive o mito de que ele fez 1329 gols mais do que Pelé autor dos comprovados 1282 gols hoje sabe-se que o número atribuído a Fred foi um erro grosseiro de contabilidade que não obstante se perpetuou e frequentou inclusive compêndios da FIFA prova de que o futebol cria difunde e cristalinha lendas com enorme facilidade Fred fez algo em torno de 560 gols talvez um pouco menos de acordo com os gestos frágeis reunidos por estudiosos ao longo dos últimos anos o que é assombroso mesmo assim sua média de gols é melhor do que o Pelé afinal mas é pouco relevante diante todos os atributos desse impressionante personagem brasileiro Fred nasceu em 18 de julho de 1892 no bairro da Luz um dos berços do futebol nacional seu pai era judeu Oscar Fredenreich um dos tantos comerciantes alemães que haviam apostado no Brasil no final do século 19 como uma terra de oportunidade em que tudo estava por fazer e para onde o capital inglês afluía com vigor conforme vimos no capítulo anterior Oscar havia montado um dos seus negócios em Blumenau núcleo catarinense de forte presença alemã mas transferiram tudo para São Paulo a mãe de Fred a Matilde que geralmente aparece nos registros sobre o craque como lavadeira negra sem nome completo nem dados biográficos consta apenas que era uma ex-escrava o que não diz muito sobre ela uma vez que a escravidão fora recém abolida e a maioria absoluta dos negros brasileiros se encaixavam nessa categoria a historiografia a historiografia a respeito do futebol e de Friedrich parece se satisfazer apenas como traços raciais de Matilde e com suas poucas qualificações profissionais ou talvez fosse o caso de dizer desqualificação Fried é justamente o resultado da relação íntima entre o ousado branco alemão Oscar e aquele que entre tantos veio ao Brasil para fazer América e a anônima negra cuja única habilidade reconhecível era lavar roupas talvez historiográfico provavelmente resulta daquilo que Caio Prado Júnior em formação do Brasil contemporâneo identificou como subproduto da escravidão do Brasil as escravas negras são aquelas que satisfarão necessidades do coluno privado de mulheres de sua raça e categoria os brancos estavam sempre rodeados de negro ou mulata fácil como assinada Gilberto Freire em Casa Grande Senzala exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico que nos dividiu como um deus todo poderoso entre senhores escravos escreve Freire isso de certo facilitou a mistura racial no Brasil o que dá a sensação de mobilidade social mas acentuou também a relação de subordinação absoluta de negros ante os brancos a partir da mais primitiva das relações assexual aos negros resta portanto sempre o papel secundário na cultura nacional dependente do branco e vinculado aos seus desejos ironicamente foi o traço negro brasileiro aquele de sua mãe menosprezada pela historiografia que distinguiu Fred deu-se então Fred um mulato de olhos verdes na descrição de Mário filho o mulato jogava bola como nenhum outro na época enquanto os olhos verdes e o sobrenome alemão eram passaporte para o mundo dos brancos muitos meninos na sua época Fred reconheceu o futebol ainda em um estado bruto a bola era bexiga de boi substituía comum para caríssima bola bolas europeias que não era afinal muito melhores embora embora tenham tido chances raras para o mulato graças ao dinheiro e a alvura germânica do pai foi um estudante medíocre no Mackenzie onde estudou até os 16 anos apaixonou-se por um jogo de futebol e segundo observadores da época demonstrava habilidade em comum mas mais uma vez a origem do pai abriu-lhe portas para atuar em um time forte como germânia mesmo com a dificuldade institucional de que negros tinham a se integrar ao mundo do futebol como os clubes eram todos aristocracia ao paulistano dificilmente barreira social era ser eliminada no Rio por exemplo em que uma mistura étnica parecia ameaçar a hergemonia branca dos clubes de um modo mais acentuado a liga de futebol proibiu explicitamente jogadores de cor mas o velho Oscar apaixonado por futebol e consciente da capacidade de seu filho empurrou Fred para dentro do higiênico território do esporte britânico Fred contudo perdeu rapidamente a condição de negro por causa de sua ascendência europeia e em virtude da sua transformação em herói nacional como assinala Caio Prado Junior uma gota de sangue faz do brasileiro um branco porque a classificação étnica do indivíduo se faz no Brasil muito mais pela posição social ou seja se um negro tivesse bem posicionado socialmente deixaria de ser negro um dos ministros a atuar pela seleção brasileira em 1919 na disputa do campeonato sul-americano e autor do gol que deu o primeiro título internacional seleção brasileira Fred como por encanto deixou de ter raça nem branco nem mulato sem cor acima dessas coisas ironizou Mário filho mas antes disso Fred procurava ele mesmo esconder como pôde sua condição de mulato analisando vigorosamente o cabelo antes de entrar em campo razão pela qual era sempre o último a aparecer o que acabava chamando ainda mais atenção para ele era conforme Mário filho o mulato que queria ser branco ele foi apenas mais um caso conhecido mas houve muitos outros semelhantes um deles o jogador Carlos Alberto entrou para fala antologia do futebol mulato ele passava pó de arroz no rosto para disfarçar raça enquanto jogava pelo Fluminense a torcida adversária não perdoava e gritava pó de arroz o apelido não pegou a pena do jogador mas um próprio time carioca conhecido por seu elitismo o feito de Fred no sul americano contudo teve um peso que transcendeu os limites da disputa esportiva configurou-se na verdade um divisor de águas para o futebol brasileiro como aglutinador democrático de raças e de classes sociais ainda que somente no ambiente controlado no campo do jogo o sul americano foi marcante por vários aspectos era a primeira vez que organizava um torneio internacional de seleções fato que dividiu as atenções da elite com o noticiário com as negociações em Paris para o fim da primeira guerra mundial também na mesma época o mundo era assolado pela gripe espanhola devastadora epidemia que começara nos campos de batalha da guerra e se alastrar por todo o planeta levada pelos soldados a gripe matou milhões de pessoas em poucos anos no Brasil foram 300 mil vítimas entre as quais o presidente Rodrigues Alves em janeiro de 1919 quatro meses antes do início do torneio o campeonato foi disputado por Brasil Argentina Uruguai e Chile o Uruguai havia vencido as outras duas competições do certame e era naturalmente favorito mas o Brasil estava entusiasmado com o futebol apenas cinco anos antes 1914 o país havia formado sua primeira seleção oficial e aquele mesmo ano faturara o seu primeiro título a Copa Rooka contra a Argentina além disso Freden Reich em sua equipe antes do campeonato o futebol que já era uma doença agora uma grande epidemia a cuqueluche da cidade de quem ninguém escapa registrou o jornal carioca a rua em 7 de maio o estádio das laranjeiras do Fluminense era um soberbo campo na descrição do Rio jornal foi construído especialmente para disputa e claro o alto preço dos ingressos foi determinante para que os mais pobres se contentassem em saber os resultados dos jogos na porta do jornal Brasil 20 mil pessoas entre elas o presidente da república Delfim Moreira foram ver a decisão na qual Brasil e Uruguai se enfrentaram no mesmo dia ocorreu um eclipse solar mas segundo o jornal a razão a cidade pouco se preocupou com isso porque afinal um eclipse era uma coisa tão banal perto de uma decisão tão importante foi uma final desgastante além dos 90 minutos regulamentares sem conseguirem sair do 0x0 as seleções tiveram que jogar duas prorrogações porque naquele tempo não havia decisão por pênaltis aos 13 minutos do primeiro tempo da segunda prorrogação após 150 minutos de futebol Freden Reich marcou o gol da vitória um gol histórico o jornal à noite descreveu assim o tento não havendo resultado para os 30 minutos da prorrogação foi pelo juiz ordenado a segunda prorrogação a saída dos uruguaios e dos brasileiros atacam obrigando os adversários a um corner pouco depois Arnaldo é dark como offside mas os brasileiros não desanimam Neko ocorre pela direita centro sendo a bola recebida de cabeça por Heitor que passa a Freden Reich este com um shot de meia altura ao meio poste marcou o primeiro gol brasileiro hurra Freden Reich hurra Brasil final brasileiros um gol Uruguai zero com este resultado os brasileiros aclamados campeões da América do Sul a partir a partir desse gol Freden o Brasil notou que seus negros e pobres o que se dava o mesmo podia ter algum valor o país inebriado pela conquista inédita enamorado pelo seu craque exótico e com sintomas evidentes de estar tomado pela febre do futebol concedeu a esse esporte a ver transbordadas das mulheres dos ricos e dos brancos ainda que estes não suportassem a ideia resistindo a ela o quanto podia as equipes já estavam formadas em todos os cantos e foi considerada uma heresia pelos clubes pioneiros conforme registra o estado de São Paulo em 1912 São Paulo transformou-se num vasto campo de futebol a sociedade por todos os cantos os clubes de liga acolheram em seu seio da Vars fizeram bem achamos que muito justo que os operários os humildes participassem refragra mas os operários humildes recompreendem seus deveres diz Portman avizinha avizinhava-se num conflito de civilizações nesse contexto é o que parece o Corinthians em 1910 um grupo de trabalhadores do Bom Retireiro decidiu fundar um clube diz a lenda que esses cinco abnegados se inspiraram na passagem de Hawley que então mobilizavam as atenções dos paulistanos entre os outros motivos porque diziam que o mundo ia acabar o Bom Retiro de novo aparecia como protagonista em um marco do futebol no Corinthians por causa do perfil dos moradores do bairro imigrantes de várias partes da Europa italianos espanhóis portugueses alemães poloneses que não tinham intenção de trabalhar na lavouras no interior paulista eles preferiam ficar no Bom Retiro por ser um bairro próximo das várias valorizadas da cidade como Campo Elíseus e Vila Buarque oferecendo boas oportunidades de negócio então esses imigrantes geralmente trabalhadores de ferrovia inglesos ou pequenos artesãos instalaram-se na região o trabalho manual e o ímpeto empresarial desprezados pelos brancos brasileiros desde a época de Colônia tornasse traços da vida dos imigrantes europeus de baixa extração em São Paulo o bairro também ficou conhecido por sua movimentada vida estudantil ali foi fundada a primeira escola de odotologia e funcionava também a escola polietécnica e escola de farmácia em 1910 ano da fundação do Corinthians o Bom Retiro vivia portanto uma efervescência no impulso industrializante e urbanizador do paulista ainda que fosse um bairro com áreas rurais de que chacras de Dulley um dos locais dos primeiros jogos de futebol em São Paulo eloquente testemunho o ano de 1910 marcou também sua primeira eleição presidencial em que houve efetivamente uma disputa o acordo entre São Paulo e Minas Gerais para a alternância do poder fazia água e surgiu o nome Marechal Hermes Marechal Hermes da Fonsica apoiado pelo Rio Grande do Sul por Minas Gerais e por militares os paulistas aliados e os baianos optaram pela candidatura de Rui Barbosa bastante identificado com a defesa de ideias democráticas e com voto secreto Rui liderou a chamada campanha civilista contra o militar Hermes era visto pela intelectualidade da época como símbolo de luta contra o atraso rural e oligárquico a vitória de Hermes foi uma decepção para esse restrito grupo mas a campanha evidenciou um sistema político eleitoral viciado e considerava-se na massa dos trabalhadores que começavam a se formar nas grandes cidades e que em poucos anos começaria a se fazer ouvir os fundadores do Corinthians eram egressos desses universos um deles Antônio Pereira pintor de paredes que trabalhava para um engenheiro Ramos de Azevedo e que acabou tornando um pequeno empreiteiro os outros quatro eram Joaquim Ambrose Carlos da Silva Rafael Peroni e Ancião da Correia que trabalhavam nas oficinas de São Paulo Hillway foi justamente no meio dos ferroviários e os outros operários que rapazes procuraram arregimentar sócios em seus empreitados foram vistos como ceticismo uma vez que muitos clubes de várzea fundados no mesmo jeito mas aparentemente eles foram obstinados a transformar a ideia do Corinthians num projeto singular entre tantos eles queriam montar um time de brancos e negros o que talvez tenha ajudado a lançar jogadores de outros times expressão da época para contratar vários aderiram inclusive boa parte do time Botafogo um dos principais da várzea paulistano conhecido como marra de alguns jogadores seria clube dos operários ou clube do povo não tinha sede nem dinheiro mas tinha time e vontade de ingressar naquele fechadíssimo círculo de futebol da elite e já apaixonava na cidade tanta paixão que em agosto de 1910 a vinda do Brasil o Corinthians Futebol Clube o famoso time amador inglês se tornaram um evento social como já vimos no capítulo anterior a equipe era uma espécie de embaixadora do futebol recusando-se a ganhar dinheiro do esporte e ao mesmo tempo massacrando os adversários com coleados implacáveis e o futebol fino inspiração e elegância em suas marcas antes de vir em São Paulo o Corinthians foi levado pelo Rio e em 3 jogos marcou 23 gols contra 5 dos pobres adversários foram homenageados com jantares de gala e a imprensa chamava de Corinthians com S Corinthians os operários que queriam fundar o clube do povo que queriam fundar o clube do povo não conseguiram ver os jogos em São Paulo quando o Corinthians fez o que deles se esperava contra os adversários que não puderam conter a força no Velódrom o ingresso o ingresso era caro o mais barato era 2 mil reais nas gerais do Velódrom que era o mesmo lugar que não tinha sangue azul podia acomodar mas eles ficaram sabendo das exibições vendo os melhores momentos no teatro rádio cujas sessões tiveram extraordinárias concorrências segundo o jornal O Estado de São Paulo além de ouvir os relatos emocionados do pintor de parede Antônio que foram ver o jogo assim como outros 2 fundadores do Corinthians o coxileiro de Alexandre Magnani que fazia o serviço de táxi nas ações da luz e a faiate Miguel Bataglia que costurava os ternos dos professores das escolas do bairro sim que elas eram professores assim como os professores de futebol usavam ternos os operários corintianos decidiram que era hora de fundar um clube Bataglia que já era amigo dos sapazes aceitou ser o primeiro presidente por ser considerado o mais preparado de todos os que tinham contato com o projeto corintiano dos operários que tiveram a ideia do clube do povo apenas um Carlos da Silva figurava na diretoria um indicativo talvez do receio de que o clube fosse visto como mais um time de VARSE era então necessário dar-lhe um verniz menos operário afinal pelo menos em sua administração para lhe facilitar a entrada do povo do futebol elite o nome aquela altura era óbvio Corinthians antes eles haviam pensado em Santos Dumont para homenagear o aviador que no ano anterior havia feito seu primeiro voo primeiro seu último voo e em Carlos Gomes como lembrança um compositor brasileiro que fazia obras em italiano para deleite da comunidade italiana do bom retiro mas o nome Corinthians se impôs naturalmente diante das fortes impressões deixadas pela passagem do inglês por São Paulo pelo fato dos britânicos terem goleado impiedosamente as equipes da elite branca paulista e também pelo espírito amador que impulsionava aquela equipe o Corinthians seria um time de operários afinal e portanto o dinheiro era o que menos importava pelo menos no começo seus estatutos previnham que o clube seria um local aberto a todos não se observando a nacionalidade e a religião e a política o que era um enorme avanço para a época esse empenho de mostrar abertura irrestrita traduz um momento em que os operários começaram a ter poder na organização paulista até então a crescente massa de trabalhadores era disforme e impotente para a elite para a elite a questão operária era um problema um problema de polícia e não política mas isso mudaria a partir da década de 20 no século passado quando o grupo arbosa começou a ver o movimento dos trabalhadores das fábricas como uma força a ser considerada a entrada dos operários no futebol assentou também a mudança do perfil do esporte já que vinha sendo operada desde 1905 o amadorismo que serviu para deixar de fora do futebol quem não fosse da aristocracia estava virando uma intenção de apenas de fachada vários jogadores já atuavam sob o contrato de São Paulo como McLean um americano de Santos e o zagueiro Asbury no paulistano entre vários outros o Corinthians não tinha dinheiro para dar seus jogadores mas operários eram convidados a jogar por diversos clubes em troca de dinheiro porque o espírito esportivo dos primeiros anos já cedia lugar à obsessão pela vitória e por títulos a ruptura do futebol de esporte de elite para o esporte mas de esporte maduro para o esporte profissional se daria mais concretamente na década seguinte nos anos de 1920 quando a primeira república já dava sinais de desgaste em razão do seu desprezo a Tavis atávico por tudo que gerasse a povo então não seria uma trajetória fácil como veremos no próximo capítulo mas o marco estava definitivamente estabelecido surgiram as condições que fariam do futebol o mecanismo pelo qual o Brasil se romperia ainda que momentaneamente os limites rígidos da hierarquia social o maior símbolo dessa mudança foi o Vasco da Gama a Tavis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A despeito disso, no entanto, esse time ganhou importância por ser o primeiro a ter traços de profissionalismo fora do universo da elite do futebol. Como faltasse jogadores para compor dois times, a solução foi convidar os operários brasileiros da fábrica a aderir ao jogo. Os que aceitaram tiveram alguns privilégios, como tarefas mais leves para não gastar as energias que seriam usadas no jogo e a jornada de trabalho mais curta para poder atuar pelo time e treinar. Além disso, a inclusão de operários brasileiros do time fez uma boa propaganda da companhia Progresso. Ao fim ao cabo, os jogadores do Bangu ganhavam promoções e garantias de que continuaram empregados. Tudo isso pode ser considerado uma espécie de compensação, que hoje seria equivalente ao salário pago aos jogadores. O caso como o do Bangu, no entanto, rapidamente foram se transformando em regra. O futebol brasileiro entrou nos anos de 1920 sobre crescente pressão para se profissionalizar e a defesa do amadorismo para manter intacta a elite do esporte, impedindo que os trabalhadores entrassem nos times que disputam campeonatos oficiais. Foi tomando áreas de passado. O Bangu, assim como o Corinthians, representou o início da abertura democrática do futebol para a massa, a meio caminho de transformar-se em ganha-pão. Ainda havia clubes que surgiam como resposta às demandas de uma comunidade. Foi o caso de Opalesta Itália, atual Palmeiras, formada em 1914, com o objetivo de reunir jogadores italianos ou filhos de italianos. Afinal, como escreveu, ironicamente, na época, um certo Vicente Roganetti, no jornal de 100 imigrantes italianos, Fonfola, Em São Paulo havia o clube dos alemães, dos ingleses, dos portugueses, dos internacionais e mesmo dos católicos e protestantes, razão pela qual era necessário ter o clube dos italianos, a maior comunidade estrangeira no estado. As Opalmeiras surgiram no fim desta fase. O ano de 1915, por exemplo, foi o último que jogaram os times exclusivamente ingleses, tanto em São Paulo quanto no Rio. Porque seu nível tecnicamente tecaíra muito. Na nova era que se abria, deixaram de ser imprescindível ter jogadores que se identificassem de alguma maneira com as raízes ou características dos times. O importante cada vez mais era vencer, e para isso era preciso ter os melhores jogadores. Que mesmo sendo de classes sociais inferiores, acabaram atraídos pelos clubes com propostas de vantagens financeiras e sociais. Nada disso se daria sem grande polêmica, como é possível imaginar. Em 1913, por exemplo, houve uma cisão na Liga Paulista de Futebol, exatamente por causa da massificação crescente do futebol. Enquanto um grupo dentro da Liga exigia que os times fossem formados por rapazes delicados e distintos, lisses e ricos, outros achavam que o escrovisismo não era próprio do mundo esportivo, porque tanto o rico como o pobre tinham o direito de jogar. O primeiro grupo, que tinha como líderes os aristocráticos paulistanos, Palmeiras, que não tem nada a ver com o atual Palmeiras e Marquense, venceu a queda de braço e exuaziou a Liga Paulista de Futebol, fundando a Associação Paulista de Esportes Atléticos, embrião da atual Federação Paulista de Futebol. Apesar disso, a abertura do futebol para os operários adquirira um impulso irresistível, e a rivalidade entre os times vos faria permeáveis a jogadores que, mesmo não sendo engenheirados ou brancos, pudessem ser garantia da vitória. Escancarou-se o chamado falso amadorismo. Para atuar nos campeonatos, os jogadores tinham que ter algum emprego. Como não se interessava aos clubes a abrir mão de certos atletas desempregados, inventavam-se empregos fictícios para eles, apenas para constar. Multiplicavam-se casos de pagamento de prêmios, hoje o chamado bicho, por vitória. Tudo isso era proibido pelos regulamentos, mas a enorme popularização do futebol verificada já nos anos de 1920 tornou-se o esporte de todas as classes sociais, levou os clubes a ignorar ou dibrar as normas para montar os melhores e mais competitivos times. O caso do Vasco é esse aspecto paradigmático. Fundado como um clube de Rémi em 1898, fundiu-se com o Lusitânia, um time formado apenas por portugueses em 1915. Desde 1904, no entanto, o clube já mostrava uma face moderna e desafiadora. Teve o primeiro presidente negro da história das agremiações cariocas, Cândido José de Araújo. Levantou-se em conta que os clubes da então capital brasileira tinham o sotaque inglês e pele clara. Era um feito e tanto. A vocação revolucionária do Vasco não parou por aí. Porém, em 1922, o clube ganhou o direito de disputar o campeonato da primeira divisão do ano seguinte. Com um time formado em sua maioria por negros e operários, destoava dos adversários elitistas que enfrentaria. O Flamengo e Fluminense, sobretudo. Destoava também por outros motivos. O técnico vascaíno era o Uruguai Ramon Platero, que exigia dos seus comandados uma maratona de treinos que não era comum nas demais times. Graças ao esforço da comunidade portuguesa, os jogadores se alimentavam bem e tinham descanso nas dependências do clube, adquirindo preparo físico melhor que os outros adversários. Finalmente, os jogadores eram atraídos ao clube com a promessa de remuneração por vitória. Às vezes em dinheiro, às vezes em troca de animais. Razão pela qual a prática viria a ser chamada, conhecida como o bicho, hoje comum no futebol. Como resultado dessa combinação, o Vasco venceu o campeonato de 1923, uma data histórica para o futebol brasileiro, porque mostrou que um time de negros e trabalhadores, se bem treinados e remunerados, podia desbancar os clubes de estudantes ricos do futebol brasileiro. O Vasco ainda sofreria 200 seguintes com as normas do futebol, que pediu a profissionalização de jogadores e a participação de atletas negros e analfabetos, mas venceu as resistências. E seu sucesso, que inclui a construção, em 1927, do estágio de São Januário, então o maior do país, do país, com dinheiro arrecadado entre torcedores de toda a torcida da dimensão das transformações profundas pelas quais passava o futebol. Como disse Mário Filho, despessara a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha que competir em igualdade de condições, com o perrapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. A crise do fosso-motorismo no futebol e a popularidade do esporte inglês no Brasil, com o irresistível acesso das classes baixas ao universo, antes reservado às elites nas duas primeiras décadas do século XX, de certa forma, emula a transformação crítica do Brasil na mesma época, levando a integralidade brasileira a discutir de modo apaixonado não somente modelos políticos, mas também, o que nos interessa aqui, a própria identidade nacional. O perfil da república, dominada desde sua proclamação em 1889, por um grupo de restritos de oligarcas, estava sob intenso questionamento, assim como o futebol, o poder é reservado a alguns poucos afortunados, eleitos por um punhado de brasileiros que pertenciam à mesma classe, em plenos cujo voto não era secreto e cujo o processo se dava de modo totalmente permeável às pressões dos chefes locais. Em 1906, na eleição de Afonso Pena para presidente, apenas 1,4% da população votou. Na de julho prestes, em 1930, foram 5,7%. A campanha eleitoral de 1909 e 1910, porém, já dava sinais do desgaste do regime, como vimos no capítulo anterior. Foi barbosa, não obstante o apoio da eleograquia, paulista, lançou-se candidato com o discurso da mudança, defendia a abertura democrática e o voto secreto, colocou-se como uma modernidade liberal, em contraponto ao arcaísmo do Brasil, dos coronéis e dos conchavos políticos da elite. Perdeu a eleição para Hermes da Fonseca, o que causou enorme frustração entre os intelectuais, mas sinalizou que havia uma disposição para romper o ciclo de corrupção e desmantos da Primeira República. Uma década mais tarde, o regime seria gravamente exposto mais uma vez com a inclusão dos movimentos tenentistas, que, ao visão oficiais, se rebelaram contra a situação caótica dentro do exército, deproporados após a Primeira Guerra Mundial. Os elevantes, evidentemente, acabaram sendo direcionados também contra o governo, cobrando reformas políticas e sociais, seria o par de cal na Primeira República. Curiosamente, contudo, e mesmo esse movimento que seria o mais representativo da agonia da República Velha, tinha como principal preocupação a massa de trabalhadores que estavam se formando de modo acelerado. O motor do tenentismo não fazia retificações que dissessem respeito diretamente às condições de trabalho e de vida dos operários, embora a corona preste, que foi sua fase mais emblemática, seja comunemente associada ao socialismo. Os militares, na falta de um programa sólido de exigências para o futuro do país, sentiam-se cada vez mais convencidos de que a saída era eles mesmos a subir o poder, diante do que viam com a grave risco institucional. Em razão de acordos políticos entre São Paulo e Minas Gerais e da corrupção endêmica, crenciam as conspirações na caserna e o fervo nacionalista. Paralelamente a essa mudança de humor político, os operários de Rio e São Paulo começaram também a se mobilizar, ainda de forma confusa e sem unidade ideológica, exemplo do que ocorreu com os tenentes. Essa organização não representou ganhos duradouros para os trabalhadores, mas já era um indicativo da emergência desses grupos sociais, como classe disposta a se fazer ouvir de alguma maneira. A pressão explodiu em 1917, não por acaso o ano da Revolução Boschiecki na Rússia. A leitura da segunda parte do capítulo anos 1920 a 1930 por Matheus Henrique Pereira Pacheco, estudante de Educação Física bacharelado na UFA. A Primeira Guerra Mundial havia ampliado a crise econômica da República, provocando desabastecimento e alta de preço nos alimentos. Foi o estopim para que, entre 1917 e 1920, houvesse uma crise de greves que, afinal, chamaram a atenção da elite. As reivindicações não eram apenas, ou basicamente, ideológicas, mas econômicas e sociais. Mulheres e crianças trabalhavam normalmente nas fábricas, em atmosfera que lembrava a pior fase da Revolução Industrial na Europa no século XIX. Os operários, em resumo, queriam apenas as melhores condições de trabalho, e que estas fossem reunidas em uma legislação específica, até então inexistente, e não necessariamente mudar a sociedade ou as relações de produção, a despeito da influência da Revolução Russa no discurso de alguns líderes operários brasileiros. A partir de 1920, apesar da fragilidade do movimento operário, as greves tiveram o efeito de obrigar o regime a elaborar uma legislação que atendesse a algumas das reivindicações, ainda que esse processo só tenha sido levado a efeito de modo efetivo a partir dos anos 1930, como veremos no próximo capítulo. Por ora, estamos no momento em que as classes baixas, antes invisíveis para aristocracia, cafeeira e industrial, começavam a se materializar na vida nacional. Trata-se de um evidente salto para a modernidade, que no Brasil veio com relativo atraso. A Europa experimentava dessa mudança desde meados do século XVIII. Ele veio também pela mão de uma intelectualidade bastante restrita, em parte anexada às esferas de poder arcaico, que dizia combater os bacharéis, eram os filhos dos coronéis. Seja como for, essa intelectualidade percebeu o momento e se propôs a elaborar um novo modelo de país, de sociedade e de cultura. O movimento modernista surge aí, com uma força inaudita e influência notável. Em 1917, o ano da primeira greve de São Paulo, Anitta Malfatti, que voltava da Europa, montou uma exposição que apontaria igualmente para a ruptura. O impressionismo em voga entre os europeus desde o final do século XIX determinaria uma maneira de viver o mundo desligado do academicismo. Em franco, desafio ao realismo e aos métodos clássicos. Em resumo, a modernidade trazida por Anitta indicava já a disposição crescente com os velhos sistemas de pensamento de organização social. A reação, obviamente, foi violenta. Monteiro Lobato, outro lado de pré-modernista, elaborou um artigo no jornal Estado de São Paulo a propósito da exposição de Anitta titulado, abre aspas, Paranoia ou Mistificação? Fecha aspas. Diz o escritor. Abre aspas. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras. Sob sugestão extrábica de escolas rebeldes, surgidas caem lá como furunculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de academia. São frutos de fim de estação, fichados ao nascedor. Estrelas cadentes brilham As mais vezes da natureza, como luz do escândalo, e some logo nas trevas do esquecimento. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que dependem de uma latitude nem prima. A medida que a proporção e o equilíbrio na forma ou cor decorrem a chamada sentir, quando as coisas do mundo externo se transformam em impensões cerebrais, sentimos, para que os sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração ou que o nosso cérebro esteja em desarranjo por virtude de algum grave destempero. Lobato considera, portanto, que fingir, fugir da realidade desafia princípios imutáveis, e propor uma nova estética era fruto de rebeldias escandalosas, fugazes e sem mérito, resultado de uma alteração mental. A arte deveria manter-se pura, atar das estruturas tradicionais em resposta à ruptura articulada pelo movimento modernista, que ganhava corpo e sugeria e sugeria antropofagia cultural. A reelaboração brasileira das técnicas artísticas estrangeiras, se tivessem a qualidade intelectual que eu bato, provavelmente os oligarcas teriam dito o mesmo, com palavras semelhantes, a respeito da sociedade e dos desafios impostos pelo espectro, da massa dos trabalhadores que surgindo no Brasil, ao mesmo tempo em que as ideias socialistas propunham alguma forma de reformulação social. Estava claro que as velhas estruturas de poder mais cedo ou mais tarde seriam abaladas pela vaga nova de homens e ideias. Os impérios haviam ruído quase todos. No final da Primeira Guerra Mundial, a oligarquia brasileira duraria ainda um pouco mais, mas estava também perto de ser desafiada por um movimento irresistível. a novidade da expansão urbana e da industrialização criando uma nova classe social cada vez mais numerosa e preocupante. Inspirava, assim, ideias sobre como controlar essa massa. A revolta vacina foi um dos episódios da história brasileira da época que mostraram de que maneiro o poder oligarco da Primeira República via classe mais baixa, com profundo menosprezo e com a certeza de que podia dispor delas como bem entendesse. Em 1904, o sanitarista Oswaldo Cruz obteve a autorização do Congresso para criar brigadas e invadir casas para matar mosquitos transmissores da febre amarela e aplicar a vacina à força. No entanto, houve reação imediata. O Rio de Janeiro transformou-nos em praça de guerra, o que mostrou à elite que a capacidade de produzir a realidade social de acordo com os caprichos estava seriamente desafiada pelas novas circunstâncias. O perigo da emergência da massa começava a ganhar corpo. Por essa época, o futebol também começou a ser visto como uma forma de controle social relevante, a exemplo do que ocorreram na Inglaterra no século XIX, quando de sua criação. A vida crescentemente regulamentada das aglomerações urbanas era potencial geradora de monotonia e tédio. O futebol surgiu nesse contexto justamente porque permitiu o prazer do contato físico tão indesejado nas cidades, numa forma de confronto, sem que houvesse vítimas reais e dentro de regras comuns a todos. A popularidade desse esporte se por um lado desagradava profundamente aos aristocratas que queriam manter o futebol puro e impermeável aos pobres. Por outro lado, como agora parece óbvio, fornecia a oportunidade de canalizar a violência para o campo controlado de esporte popular. Novamente, foi Monteiro Lobato, um dos que cedo perceberam esse potencial no texto, abre aspas, o 22 da Marajó, fechado, tudo publicado em 1921, um trecho disso. Esse delírio que está por aí vai pelo futebol, tem seus fundamentos na própria natureza humana. O espetáculo da luta sempre foi o maior encanto do homem e o prazer da vitória pessoal ou partido foi e será a ambrosia dos deuses manipulados na terra. Admiramos hoje os grandes filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, seus coelhos, porém, admiravam muito mais do que os atletas e vivenciavam o estado mais onde crotona, campeão na arte de torcer pescoço a todos, só para nós que menos importância que seu mestre Pitágoras. Para os gregos, para a massa popular grega, seria inconcebível a ideia de que o filósofo pudesse no futuro ofuscar a glória do lutador. Em França, o homem hoje mais popular é Jorge Capentier, mestre em socos de primeira classe. E se terem nas massas um balanço sincero, verão que ele sobrepôs de um prestígio aos próprios chefes supremos vencedores da guerra. Nos Estados Unidos, há sempre um campeão de boxe tão estranhado na idolatria do povo que está em suas mãos subverter o regime político. Entre nós, há um exemplo recente de Friedrich, um pé de boa pontaria pelo qual nossos meninos são capazes de sacrificar a vida. E os delírios coletivos provocados pelo combate de dois campeões em campo. Impossível assistir a um espetáculo tão revelador da alma humana que os jogos de futebol em que disputam a primazia paulistanos e italianos em São Paulo. Não é mais esporte, é guerra. Não se bate, tem duas equipes, mas dois povos, duas nações, duas raças inimigas. durante todo o tempo da luta de quarenta a cinquenta mil pessoas deliram em transe estáticas na ponta dos pés, corações pulos em nervos tensos como cordas de viola. Conforme corre o jogo, há paus de silêncio absoluto na multidão suspensa ou deflagrações violentíssimas de entusiasmo. Pessoal, a palavra de lírico classifica é gente pacífica, bondosa, incapaz de sentimentos ressaltados. Sai fora, ri, torna-se capaz de cometer os mais horrorosos desatinos. A luta de vinte e duas feras em campo transforma-se em feras os cinquenta mil espectadores, possibilitando um enfraquecimento mútuo, um conflito borrendo, horrendo, caso um incidente qualquer funda em um corizo as eletricidades psíquicas acumuladas em cada indivíduo. Essa eletricidade, de certa maneira, traduzia os novos tempos. O exporto de massa se tornou a referência do conflito controlado diante da confusão de referências trazidas pela modernidade. É no campo de jogo que os indivíduos massacrados pelo povo, pelo novo, descarregam suas tensões sem que isso implique crime ou violência real. Assim, o futebol que no Brasil conseguiu rapidamente aclimatar-se como café, segundo de eslobato, transformou-se quase numa praga. Passou a ser um dos maiores símbolos da modernidade brasileira. Contra isso, uma parte da inteligência brasileira se insurgiu, misturando nacionalismo e o medo do que o moderno significava. O principal porta-voz dessa revolta foi Lima Barreto, crítico do regime republicano e sem esconder seu espanto com o vertiginoso desenvolvimento urbano no Rio desde o final do século XIX. Lima Barreto, pré-moderno, como um lobato, não viu no futebol senão a expressão desse mundo transtornado que ele enxergava e rejeitava. Abre aspas, o futebol é eminentemente um fator de dissensão, escreveu Lima Barreto na crônica. O futebol, publicado na revista Carita em 1922, para ele a questão da violência era central. Não é possível deixar de falar no tal esporte que dizem que é ser bretão. Todo dia, toda hora, ele enche o noticiário dos jornais com notas de malefícios. E mais do que isto, de assassinatos, não é possível que as autoridades policiais não vejam semelhante coisa. o Rio de Janeiro é uma cidade civilizada. Não pode estar entregue de certa malta de tesordeiros que querem intitular-se em esporte. os apostadores de briga de galos portam-se melhor. Entre eles, não há questões nem rolos. As apostas ocorrem em paz e a polícia não tem o que fazer com elas. Entretanto, os tais futebolers todos os domingos fazem rolos e barulhos e a polícia passa-lhes a mão pela cabeça. tudo tem um limite e o futebol não goza do privilégio que causa inteligente. Nada disso, porém, a realidade de que o futebol se tornava um fato brasileiro, Lima Barreto reconhece-se. De resto, os gazetas têm razão com o encontro do gosto do público. Seguem. que, por sua vez, exercitam-nos. Toda a gente hoje, nessa boa terra carioca, você não fica com os pés ferrados, ao menos com a cabeça cheia de chumbo. Joga o tal esporte ou esporte bretão, como lá, quando eles lá dizem, não há rico nem pobre, nem velho nem moço, nem branco, nem preto, nem moleque, nem almofadinho, que não pertence virtualmente, pelo menos, a um clube destinado a aperfeiçoar os homens a de servir-se dos pés. O potencial social e político do futebol é, dessa maneira, inegável. O próprio Lobato atribuiu ao futebol a honra de despertar o nosso povo do marasmo de nervos em que vivia. antes dele, só as classes médias, a luta política tinha o prestígio necessário para uma hidratação em periódico, diz o escritor. Ou seja, o futebol, naquele momento, adquiria força necessária para rivalizar com a política no que dizia respeito às paixões nacionais. Em breve, com Getúlio Vargas e seus concorridos comícios em São Januário e no Pacaembu. Dessa característica do futebol no Brasil seria testado dentro da esfera do poder, onde nunca mais sairia. Sou Mariana Ribeiro, aluna do curso de Educação Física Bacheira Lado da UFLA. A leitura do capítulo 4 tem a minha voz e a da vitória. Capítulo 4 Anos 1930 e 1950 Getúlio e o futebol como instrumento político A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930, mesmo ano em que Getúlio Vargas chegava ao poder. Embora, obviamente, não tenham relação entre si, foram dois eventos reveladores do novo momento pelo qual passavam o futebol em geral e o Brasil em particular. Depois de divergências com o Comitê Olímpico Internacional sobre as competições que envolviam do Futebol, a FIFA, presidida por Jules Rimet, decidiu em 1928 criar seu próprio torneio mundial. A entidade que pretendia ser o centro da organização do futebol em todo o mundo havia sido fundada em 1904 na Suíça e ainda tinha poucos filiados. Para o campeonato de 1930, todos os integrantes da FIFA foram convidados. Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai, que comemorava o centenário de sua independência e acabou sendo escolhido como país sede. Entre as seleções europeias, apenas França, Romênia, Bélgica e Iugoslávia aceitaram vir e ainda assim com as despesas bancadas pela FIFA. A caríssima aventura de uma viagem transatlântica era um luxo que as equipes da Europa, então, em plena crise do entreguerras, não podiam se dar. O mundo em transformação era o que estava em campo no Uruguai. Enquanto havia a clara intenção da FIFA de profissionalizar o futebol, tanto em relação aos atletas como a respeito da organização, os jogadores viviam ainda sob o espírito do amadorismo observado desde o final do século anterior. O caso do primeiro gol da Copa é exemplar. O tento foi marcado pelo francês Lucien Lohan contra o México. Décadas mais tarde, ao comentar seu feito, Lohan disse ao site da FIFA todo mundo estava feliz, mas não exageramos. Ninguém percebeu que estávamos fazendo história. Um rápido aperto de mão e voltamos ao jogo. E não tivemos bônus, éramos todos amadores naqueles dias até o fim. Mas esse amadorismo, como já vimos, agonizava. A Copa era o maior sintoma de que as coisas estavam mudando drasticamente. o Uruguai construíra um gigantesco estádio para o torneio do Centenário com capacidade para inacreditáveis 100 mil pessoas, que Jules Rimet chamou de Templo do Futebol, e o que dava a dimensão global desse esporte. Mesmo que o vencedor da Copa tenha sido o próprio Uruguai, como era de esperar, a sensação era que alguma fronteira histórica havia sido superada. O mundo despertava para o futebol como uma disputa entre identidades. Os uruguaios, que já haviam sido bicampeões olímpicos de futebol, foram os primeiros a entender isso e vencer a sua Copa com o mérito dos pioneiros. O sentido de que a pátria vestia chuteiras e entrava em campo ganharia formidável impulso a partir dali. Para ter sucesso, uma seleção não podia presidir dos melhores jogadores em atividade no país, ainda que não fossem brancos ou ricos. O craque da Copa, por exemplo, foi o negro uruguaio Andrade. O Brasil também mandou negros para a disputa. Fausto, que jogava no Vasco, ficou conhecido como Maravilha Negra no Uruguai. O problema brasileiro na Copa, porém, foi outro. A desorganização motivada por uma rixa entre paulistas e cariocas. A Confederação Brasileira de Desportos, entidade máxima do futebol do país, criada em 1916, justamente para solucionar a rivalidade entre entidades paulistas e cariocas sobre quem mandava no futebol nacional e se responsabilizava pela seleção brasileira, convocou o que havia de melhor nos dois estados, inclusive o paulista Frederich. Mas, a Associação Paulista de Esportes, APA, que almejava a hegemonia, discordou do fato de ser só a ver cariocas na comissão técnica. Como a CBD manteve-se irredutível, a APA vetou a participação dos atletas paulistas. Apenas o atacante Araken, que brigara com seu time, o Santos, furou o bloqueio e entregou-se à seleção no Uruguai. O rancor era imenso. Na estreia do Brasil, contra a Iugoslávia, torcedores paulistas foram acompanhar o jogo e ir em frente ao prédio do jornal A Gazeta, que recebia as informações por Telex e as repassavam ao público do lado de fora e a derrota por 2x1 foi festejada com uma vitória. Seja pela ausência dos paulistas, seja porque a seleção era inexperiente, o fato é que o Brasil fez uma estreia modesta em Copas. Terminou em sexto lugar sem passar pela primeira fase e com apenas uma vitória contra a Bolívia. Estava claro que, se tivesse pretensões nas competições internacionais mais importantes, o Brasil deveria se preparar melhor, reunir os melhores atletas e construir um time a partir de dedicação exclusiva ao esporte, o que implicava necessariamente remuneração. A Copa seguinte, em 1934, seria justamente o marco dessa ruptura. De novo, a seleção brasileira formou-se com as restrições de seu tempo. a CBD decidir levar somente jogadores amadores. Àquela altura, porém, uma outra entidade já reunia os atletas profissionais e não parava de crescer. Era a Federação Brasileira de Futebol, FBF, surgida em 1933 a partir de um acordo entre paulistas e cariocas, em franco desafio ao amadorismo defendido pela CBD. O boicote dos atletas profissionais de sua federação e dos seus clubes em relação à seleção, o palestra Itália chegou a esconder jogadores em uma fazenda para que a CBD não os encontrasse. Funcionou. Na reta final, antes da Copa, a CBD ainda ofereceu dinheiro para jogadores recalcitantes que aceitassem viajar num paradoxo explícito. Afinal, a mesma entidade que agora admitia recompensar os atletas era aquela que impedia a profissionalização do futebol. Foi um fracasso. O time brasileiro que se classificou para a Copa porque o Peru decidiu e abriu a vaga sem necessidade de disputa eliminatória teve de ir à Europa com apenas 17 jogadores. Para cortar gastos, a delegação decidiu viajar em cima da hora, sem tempo para treinamento e adaptação. Como resultado da desorganização e da teimosia, a participação brasileira na Copa de 1934 foi a mais rápida de sua história. Durou apenas 90 minutos, tempo suficiente para ser eliminada pela fortíssima seleção espanhola por 3 a 1. As crônicas da época dão conta de que o time se arrastava em campo. Um vexame internacional diante de 21 mil espectadores. A derrota virou a página do amadorismo no futebol do Brasil. A pressão é irresistível. Vários jogadores saíram do país para atuar na Europa ou nos vizinhos Uruguai e Argentina que já remuneravam os atletas. Em 1932, um grupo de jogadores de futebol de São Paulo fez publicar em Acazeta um manifesto em que exigia seus direitos profissionais dos clubes, formando uma associação de classe para defender seus interesses. Já bastante uns porcatos pelos que se dizem mentores do esporte paulista. Entre outras coisas, eles queriam o fim do regime de inscrição perpétua entre jogador e clube, o que significava a possibilidade de mudar de clube se aparecesse uma boa proposta. Explicitadamente, os atletas exigiam que os clubes deixassem o falso amadorismo. Evitar terminantemente que os clubes tratem os jogadores como mercadorias. Portanto, clubes a que se recebe pedidos de passe pedem indenizações às vezes exorbitantes à rebelia do próprio jogador que se torna desse modo uma espécie de objeto que se vende no mercado. A mudança no futebol, como já é possível perceber, espelhava a transformação na vida política nacional, a que parte da historiografia brasileira chamou de revolução, ainda que as relações de produção permanecessem basicamente inalteradas. Mas, o futebol, como na economia, operava-se uma renegociação dos modelos de exploração a partir da emergência da chamada burguesia industrial e de suas pretensões políticas e sociais. O cenário era de crise. No final dos anos 1920, o regime republicano fundado em 1889 passava por um importante colapso de legitimidade acentuado sobretudo pela desvalorização do café, então, o principal produto de exportação do Brasil e pelo questionamento crescente dos acordos políticos entre São Paulo e Minas Gerais para a manutenção do poder. O estopim da ruptura seria justamente uma cisão à vida entre as elites paulistas e mineiras. No início de 1929, o então presidente paulista, o Washington Luiz, furou o rodízio de candidatos presidenciais com Minas ao indicar o governador de São Paulo, Júlio Prestes, à sua sucessão. Provavelmente, o Washington Luiz fez essa opção temerária porque considerava Júlio Prestes capaz de garantir a manutenção do seu plano de estabilização e da moeda. mas sobre isso os historiadores do período não são unânimes. A reação é óbvia, não tardou. A elite mineira logo procurou uma aliança com o Rio Grande do Sul para uma candidatura de oposição e assim nasceria a chapa encabeçada pelo então governador gaúcho Getúlio Vargas. O movimento que se formou para impulsioná-la à chamada aliança liberal representava uma negação da hegemonia cafeira na política nacional. Entre outros itens seu programa defendia a diversificação da pauta de produção do país o que atendia à elite industrial e rural de outros estados. É notável para os nossos propósitos que sua plataforma também incluísse reivindicações de caráter político como liberdades individuais e reforma política eleitoral de perfil social sobretudo direitos trabalhistas que incluiriam mulheres e menores de idade. O governo de Washington Lewis considerava a questão social brasileira um caso de polícia. As greves eram duramente reprimidas e os jornais operados impedidos de circular. Além disso os imigrantes estrangeiros que participavam dos movimentos trabalhistas acabaram deportados enquanto os brasileiros eram enviados a prisões longíquas no norte do país. assim a plataforma da aliança liberal recebeu forte apoio da classe trabalhadora em São Paulo numa fusão circunstancial de interesses entre os liberais e os operários que ameaçavam isolar as forças da antiga ordem. Paulo Nogueira filho então membro do partido democrático cujas bases eram a classe média quatrocentona paulista e que defendia os ideais liberais descreveu o clima de um comício de Getúlio no centro de São Paulo cuja marcha passou pelos lugares onde o futebol havia nascido e que concentrava a massa de operários da cidade o cortejo se pôs em marcha pela avenida Rangel Pestano no Brás o bairro industrial muita gente postada na calçada o que começou a surpreender foi que aclamado o candidato aquela gente toda ao invés de regressar às suas casas se incorporava ao cortejo que ia se avolumando espontaneamente assim que por volta das 20 horas despontou o cortejo na vaga do carro tive um arrepio não era possível o que via caminhava não um cortejo mas uma imensa multidão que sucederia quando aquela gente toda se encontrasse com o que estava acima da ladeira a multidão como nunca São Paulo veria igual repetia nós queremos Getúlio nós queremos Getúlio daí por diante tudo foi roldão falaram com extrema dificuldade os oradores escalados era um vozeiro só e imenso a se alçar nos céus de Piratininga a não ser aqui ou ali os acordes do hino nacional nada mais se ouviu a não ser nós queremos Getúlio nós queremos Getúlio exagerizar a parte própria de quem apoiava Getúlio trata-se de uma amostra das possibilidades revolucionárias abertas pela conjuntura de turbulência que se consolidava alimentada pela ascensão da classe média urbana e engrossada por operários que perceberam a chance histórica que se oferecia então veio a crise mundial de outubro de 1929 o colapso da economia dos Estados Unidos cujo efeito mais vistoso foi a quebra da bolsa de valores de Nova York em outubro daquele ano arrastou a conjuntura financeira internacional para uma era de grande incerteza justamente em meio à reconstrução e ao desenvolvimento após a primeira guerra mundial o reflexo imediato disso no Brasil foi a queda drástica dos preços do café no mercado externo atingindo em cheio os cafeicultores que se haviam endividados por conta da promessa de lucros garantidos pelo governo como o presidente Washington Luiz recusou abandonar o programa de estabilização da economia para ajudar os cafeicultores o descontentamento com o governo se alastrou inclusive em áreas normalmente alinhadas com os endereços oficiais ainda que não tivesse havido uma ruptura de fato estava claro que os pilares da estabilidade institucional estavam severamente ameaçados principalmente em São Paulo forjou-se uma aliança entre as origarquias descendentes e os tenentes do movimento rebelde do início dos anos de 1920 cuja intenção era o uso da força para alterar o regime passamos a revolução antes que o povo a faça recomendou o então governador de Minas Gerais Antônio Carlos um dos principais articuladores da revolução e símbolo do desprezo oligárquico pelas liberdades políticas a democracia seria boa se não fosse o sovaco dizia sobre o cheiro do povo apesar das fraudes a vitória de Júlio Prestes na eleição não foi o estopim do golpe de Estado e sim um incidente fortuito o assassinato de João Pessoa governador da Paraíba e que fora visto na chapa de Getúlio o crime ocorreu por razões pessoais havia uma divergência entre ele e o assassino num caso que envolvia política local e uma relação amorosa mas a oposição tratou de instrumentalizar o episódio servindo como eixo da articulação revolucionária que se tornaria irresistível a partir de 3 de outubro exato um mês depois quando Getúlio tomou posse como presidente num governo provisório que duraria 15 anos estava formalmente encerrada a República Velha em seu lugar sugeria um estado altamente centralizador que tinha em vista o desenvolvimento industrial com apoio nuclear do exército com Getúlio além disso o governo tratou de atrair os trabalhadores urbanos para forjar uma aliança cuja formidável força se faria sentir nos anos seguintes nesse aspecto se não havia um plano claro de administração assim que Getúlio assumiu o poder havia nele por outro lado o mesianismo típico dos movimentos fascistas de então e que seria sua marca em seu diário no dia da revolução desde outubro de 1930 ele escreveu aproxima-se a hora examino-me e sinto-me com o espírito tranquilo de quem joga um lance decisivo porque não encontrou outra saída digna para seu estado a minha sorte não me interessa e sim a responsabilidade de um ato que decide o destino da coletividade mas essa queria a luta pelo menos nos seus elementos mais sadiosos vigorosos e ativos uma única frase pode ser reveladora do modo como Getúlio via o mundo e seu papel nele e essa frase parece ser precisamente o caso no momento ele procurou se amalgar como a coletividade Getúlio não se diferenciava do povo e assim colocou-se acima do próprio estado transformando todo o movimento de oposição a seu governo em movimento de oposição ao povo em outro momento ele invocou os elementos mais sadios vigorosos e ativos da sociedade o que implicava dois aspectos o primeiro que ele enxergava no movimento que liderava a irresistível marcha dos melhores dos superiores o segundo que ele considerava haver elementos inferiores na sociedade e como tais passíveis de eventualmente serem descartados tudo isso tem um nome fascismo que reconfigura as relações entre o indivíduo e a coletividade de modo que o indivíduo não tem direitos fora do interesse da comunidade além disso pouco importa a doutrina uma vez que o fascismo se sustenta na união mística com o destino histórico de seu povo o fenômeno abriu a era da política de massas que desafiaria a democracia liberal em todo o mundo o Brasil não seria exceção a enorme controvérsia na historiografia brasileira sobre se Getúlio Vargas pode ser enquadrado nesse movimento surgido na Itália no início do século XX controvérsia esse livro não vai tratar o que importa aqui é perceber o mecanismo por meio dos quais Getúlio construiu sua intensa relação com os brasileiros sobretudo a percepção dos desejos da massa trabalhadora que transformava a paisagem brasileira de modo acelerado o mundo do futebol representaria aqui papel significativo nos anos de 1930 futebol e fascismo pareciam ter nascido um para o outro e essa impressão se consolidou em 1964 quando a Itália de Mussolini realizaria sua copa do mundo ainda nos anos 1920 Mussolini centralizou a institucionalização do futebol mandou construir estágios em todo o país e tentou usar o esporte como elo nacional criando uma seleção que seria imbatível nos anos 1930 ganharia duas copas do mundo e uma olimpíada a equipe italiana não era apenas um punhado de jogadores eram gladiadores de quem dependiam da honra da Itália como nação a onipresença desse esporte era a chave fascista para criar a sensação de unidade necessária para os projetos do regime e para a ideia da formação do novo homem na copa de 1934 a pressão de Mussolini para a seleção italiana ganhar-se mostrou o tamanho da importância dada pelo regime ao futebol há fortes suspeitas até mesmo de que o ditador pessoalmente pressionou árbitros para que favorecessem a Itália outra irregularidade foi a formação da própria seleção italiana a Itália apelou aos seus oriundos filhos de italianos que jogavam futebol em várias partes do mundo contra as regras e provavelmente influenciada pela pressão brutal de Mussolini a FIFA aceitou a formação da seleção com jogadores importados Anfilogino Guarizi ou Filó que jogava no Corinthians atuou pela Itália tornando-se o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo Getúlio também tinha noção dos novos tempos e da importância do futebol neles a copa de 1934 seria a primeira em que a seleção brasileira sofreria efetivamente a pressão do poder ainda que em escala consideravelmente menor que no caso italiano o projeto getulista abrangia o esporte como central para a transformação do brasileiro e também para subcrição das diferenças políticas duas circunstâncias fundamentais para a consolidação do regime compreendendo que os desportos sobretudo o futebol exerce uma função social importante declarou Getúlio conforme registro de João Lira Filho que era o responsável pelo esporte do Estado Novo e que chefiaria a delegação brasileira na copa de 1954 A paixão desportiva tem poder miraculoso para conciliar até o ânimo dos integralistas com o dos comunistas ou pelo menos para amortecer transitoriamente suas incompatibilidades ideológicas continuou o presidente para em seguida manifestar sua preocupação entre as rédeas de uma força social e cultural tão formidável é preciso coordenar e disciplinar essas forças que se avigoram a unidade da consciência nacional Getúlio de fato empreendeu esforços consideráveis para estatizar o controle do futebol no Brasil e isso acelerou o processo de sua profissionalização afinal como já ficou sugerido está claro que articular a recompensa financeira aos trabalhadores da bola era uma forma de atrair o apoio dos atletas e das classes pobres para as fileiras do governo isso tinha uma dupla função ampliar a base social do regime isolando as oligarquias e fazer crer que havia uma espécie de democracia racial no Brasil o homem brasileiro tomava forma a partir dessa plataforma e o veículo era o controle institucional dos corpos ainda antes do Estado Novo instaurado em 1937 o governo de Getúlio buscou organizar a sociedade brasileira de acordo com esse modelo tendo as manifestações nacionais e o controle sobre o fluxo de informações como prioridade a exemplo de outros países de regime fascista como a Itália e a Alemanha o esporte era visto como um veículo das aspirações nacionais e do perfil do brasileiro razão pela qual Getúlio tratou de controlar e inventa-se a partir desse processo uma raça brasileira as manifestações culturais populares são incorporadas ao projeto como sintoma dessa brasilidade mas submetidas a normas emanadas do palácio do catete o samba começou a ser usado para repudiar o comunismo e exaltar os valores nacionais como em Glória ao Brasil do cantor Nuno Ronald que dizia Brasil ó rincão querido invejado pelo mundo novo com ele está o teu futuro porque pretendiam dominar o teu povo surgiu Getúlio Vargas o grande chefe brasileiro que entre seus filhos como herói foi o primeiro desse modo até o malandro símbolo do individualismo na capital da república estava sendo domesticado o mesmo Nuno Ronald a serviço de Getúlio também eternizaria as machinhas pirata da perna de pau e tem gato na tuba para isso foi necessário criar uma estrutura de controle cultural de grande abrangência Getúlio não esperaria a consolidação do regime ditatorial para formalizá-la já em 1931 ele estabeleceu o departamento oficial de propaganda a partir de 1934 as preocupações do governo já eram bem amplas e surgiu o departamento de propaganda e difusão cultural embrião do temido departamento de imprensa e propaganda DIP que seria um dos pilares do Estado Novo nesse período o cinema já estava tomado pelos filmes produzidos pelo governo mas foi o rádio que ganhou enorme importância como veículo de controle social e o governo Vargas soube usá-lo o maior símbolo foi Hora do Brasil que encontrava o ouvinte em casa de manhã no entanto foi a novidade das transmissões esportivas que fez do rádio o companheiro dessa massa de trabalhadores que já se inclinava por Getúlio o rádio ainda era uma conquista relativamente recente no Brasil as principais transmissões formais datam do início dos anos 1920 mesmo naquela oportunidade porém esse veículo já demonstrava sua vocação para a mobilização a emissão inaugural foi em 1922 com o discurso do então presidente Epitácio Pessoa no centenário da independência mas foi Getúlio quem anteviu o caráter popular das rádios ao autorizar dez anos depois a inserção comercial até então as rádios tinham caráter erúdito sendo bancadas com os clubes por seus associados razão pela qual eram chamadas de rádio clube e rádio sociedade a partir do seu financiamento pela publicitária elas se tornaram veículos de massa e aparecem apareceram os programas de auditórios e os de informação leitura do livro o futebol explica o Brasil continuação do capítulo 4 1930 a 1950 a primeira transmissão a primeira transmissão integral de um jogo de futebol no Brasil data de 19 de julho de 1931 até aquele momento só havia um boletim sobre as partidas nesse dia o jovem ocultor Nicolau Tuma de 20 anos da rádio Sociedade Educadora Paulista narrou o jogo entre a seleção de São Paulo e do Paraná como os jogadores não tinham números às costas Tuma teve de ir ao vestiário do campo da floresta para memorizar as características dos atletas também também não haviam muitos receptores de rádio motivo pelo qual o jogo foi transmitido por alto-falante numa confeitaria na Anhanguambau O placar de 6 a 4 para os paulistas fez Tuma gritar a gol várias vezes, com tal paixão e riqueza de detalhes, que se tornou conhecido como Spiker, metralhador. Estavam consagrados tanto Tuma, que viria a ser locutor das notas revolucionárias paulistas do movimento constitucionalista de 1932, quanto o futebol no rádio. A criatividade dos locutores e o crescente alcance do rádio deram outra dimensão ao futebol. O esporte que já era popular tornou-se um ser vivo pulsante, um drama de cores épicas descrito pelos narradores, ao ponto de, em 1933, os dirigentes esportivos do São Paulo ameaçarem proibir as transmissões dos jogos, porque, em sua visão, elas tiravam o público dos estádios. Ou seja, em certo caso, o jogo era mais emocionante no rádio do que ao vivo, e isso ajudou a transformar os narradores de futebol em verdadeiras celebridades. No princípio, as transmissões eram, obviamente, precárias. Na maioria dos casos, os jogos eram narrados com um locutor muito próximo dos torcedores, se não no meio deles. Era comum que o grito de gol se perdesse em meio à balbúrdia da assistência, e isso exigia criatividade dos locutores. E o maior exemplo disso foi Ari Barroso, que, em vez de gritar gol, tocava uma gaita. Assim, os ouvintes sabiam que haviam saído um gol, mesmo que não se pudesse ouvir voz do narrador. Em pouco tempo, a gaita tornou-se a marca de Ari, um locutor folclórico por sua paixão irrefriável pelo Flamengo, que o fazia torcer em vez de narrar o jogo quando o rubro negro estava em campo. Era um apaixonado também pela seleção brasileira. Esse amor foi provado no final do Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1936-1937. Aliás, o primeiro torneio internacional a ter transmissão direta pelo ágio para o Brasil. A seleção brasileira enfrentava a Argentina, anfitriã, e Ari foi personagem direto do jogo. Em dado momento, o jogador brasileiro, Jaú, foi chutado pelo argentino Josiah e deslocou a clave cor. Como não houvesse médico na Comissão Técnica Brasileira, o atleta correu para a lateral do campo e encontrou Ari, que lhe emprestou a gravata para servir de tipoia. E assim, Jaú pôde jogar até o fim. Ari sofreu todo tipo de agressão dos argentinos e acrescentou heroísmo à sua movimentada biografia. A criação de mitos e heróis pelo rádio esportivo e, posteriormente, pela imprensa em geral, ajudou a formatar o caráter nacionalista e épico atribuído ao futebol. A seleção brasileira começava a representar a pátria e o futebol, em geral, era uma robusta manifestação de brasilidade, a união desses dois fenômenos da história brasileira, o futebol, que mobilizava a massa de brasileiros cada vez mais urbanos, e o rádio, que cumpriu o papel de levar a essa massa todo tipo de informações e entretenimento ao vivo e com emoção, gerou enormes possibilidades políticas, como Getúlio, com sua impressionante capacidade de adaptação, não tardou a perceber. Ainda em 1932, o Brasil foi disputar um torneio denominado Copa Rio Branco, que, na verdade, era apenas um confronto com o Uruguai. A seleção brasileira, que já havia triunfado em 1931, reeditou sua campanha e venceu em Montevideo, por 2 a 1, com dois gols de Leônidas da Silva. Os craques brasileiros foram recebidos como heróis na capital federal e Getúlio estava no balcão do Palácio do Catete. A saudade aos jogadores. Dois anos depois, o Brasil disputaria a Copa da Itália em meio à já mencionada crise entre amadores e profissionais, que acabaria fazendo o Brasil da vexame histórico. A despeito disso, Getúlio já havia tratado de estabelecer sua zona de influência dentro da seleção, entre outras razões, porque certamente acreditava em seu potencial. A exemplo do que fizera Mussolini, o chefe da delegação brasileira, era Lourival Fonte, personagem crucial do Vargas. Lourival Fonte 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 Remonta à Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, inventado pelos paraguaios para se referir aos soldados brasileiros, em sua maioria ex-esclavos negros que haviam sido alforiados para ir ao front. O técnico da seleção, Ademir Pimenta, fez a prelição aos jogadores antes da partida ao lado de uma bandeira do Brasil. A seleção caiu em campo como um exército e a derrota foi devidamente incorporada ao imaginário brasileiro como uma aventura épica, em que perder acrescentou mais heroísmo do que uma vitória teria feito. Assim, a derrota para a Argentina e suas consequências populares foram prontamente capitalizadas pelo Estado. A delegação brasileira foi recebida no Rio como soldados que haviam lutado numa guerra. O hino nacional foi executado duas vezes por bandos militares, com salvas de canhões e discursos inflamados do Brasil, da delegação. José Maria Castelo Branco, para quem os jogadores brasileiros portaram-se como valorosos patriotas diante de um rival violento e desleal. Forjamos, assim, no imaginário brasileiro a ideia de que o adversário era um inimigo a ser derrotado como num campo de batalha. E quando o adversário era a Argentina, isso foi levado ao nível do paroxismo. Além disso, agora tínhamos com quem nos comparar. Nos primeiros tempos do futebol brasileiro, como já vimos, a ideia de que o Brasil pudesse produzir seu próprio estilo de jogo demorou a se firmar. Ainda mais porque os pioneiros eram majoritariamente europeus. Um dos melhores jogadores a atuar no primórdio paulista foi o atlético alemão Frientes. Nos anos de 1930, porém, os craques brasileiros já eram festejados como grandes artistas, desde Frientes e Reis, que teve suas chuteiras exibidas como joias. Faltava, contudo, a centelha para que o futebol passasse a produzir também sentimentos nacionais. O jogo contra a Argentina no sul americano de 1936 e 1937 foi essa ignição. No ano seguinte, 1938, o Brasil disputaria sua terceira Copa do Mundo, dessa vez com um nível de organização bem superior ao verificado quatro anos antes e com renovada disposição, inclusive política. O país já vivia os ares do Estado Novo, que se estabeleceu em 1937, mas a escalada autoritária ou fascista, como querem alguns, se apresentava como alternativa tentadora desde os anos 1920, no Entreguerras, em que a democracia liberal fora colocada em xeque. Houve um movimento de perfil claramente fascista, como é o caso do integralismo, que se opunha ao capitalismo financeiro e também ao socialismo. Mesmo o ódio aos judeus, vistos como detentores do capital pela ideologia antissemita que moviam o nazifascismo europeu, era parte da ideologia integralista. A despeito das críticas de seu líder, Plínio Salgado, ao nazismo, O relativo sucesso do integralismo chegou a atrair até 200 mil seguidores num país conhecido por sua apatia política, prova a força de um ideário de extrema-direita do Brasil. Assim, o integralismo parece ter sido, de fato, apenas uma caricatura elevadora de uma genuína vocação autoritária no país. Isso se deu, em parte, por culpa dos próprios liberais, que se negavam sempre que podiam a permitir reformas sociais no Brasil. Mas a dificuldade de organização política contribuiu decisivamente para que o fortalecimento do Estado fosse visto como desejável. A partir dele, o excesso de liberdades individuais que punham em risco a união e a coerção social seria combatida sem trego. A diferença entre o fascismo europeu e o fascismo varguista é que o primeiro tinha como veículo o partido e o segundo o próprio Estado, naturalmente capitaneado por uma vanguarda iluminada, protegida pelos líderes brasileiros, pelos líderes militares. Duas datas são importantes na gestão desse Estado. A primeira delas é em 1934, quando foi promulgada a nova Constituição, que nacionalizava o subsolo, dava autonomia sindical e criava uma série de direitos trabalhistas, além de estabelecer um ensino público gratuito, obrigatório. A Assembleia Constituinte elegeu Getúlio presidente em 15 de julho, com mandato até 1938, quando havia eleições diretas para sua sucessão. O período constitucional, porém, foi marcado por uma série de greves e pela exploração da animosidade entre comunistas e integralistas. O governo aproveitou para aprovar uma lei de segurança nacional que criminalizou o confronto de classes e as descendências militares, além de limitar bastante a criação de partidos políticos cujo objetivo fosse fazer oposição ao regime. A segunda data crucial para a criação do Estado Novo, em 1935, nesse ano, a esquerda brasileira se alinhou na Aliança Nacional Libertadora, ANR, fundada de acordo com a orientação da URSS, no sentido de agregar elementos moderados às fileiras anticapitalistas em vez de boicotá-los, como aconteceram na Alemanha, permitindo a subida dos nazistas ao poder. Assim, Luiz Carlos Prestes, Carlos Lacerda e outros uniram-se sob a ANL, contra Getúlio, numa plataforma nacionalista e pelas liberdades populares, tendo bem mais do que o movimento operário como base. como era previsível, a repressão à ANL foi grande e o Partido Comunista Brasileiro precipitou-se numa tentativa de golpe de Estado em novembro de 1935. Um levante chamado de Intentono pelo regime foi rapidamente debelado, mas facilitou a implantação definitiva do perfil autoritário do governo, especialmente porque deu forma e contudo ao espectro do perigo comunista com um congresso acuado e subserviente. Getúlio aproveitou o clima para multiplicar as instâncias de controle social. Ele deu poder paralelo à política representada pela figura do ex-Tenit de Fim e Intumulhe, para ser quase um Estado dentro do Estado. A sucessão presidencial prevista na Constituição era de uma fragilidade evidente. Bastava um motivo, qualquer um, para que o processo fosse interrompido e Getúlio pudesse consolidar sua ditadura. O motivo de ocasião foi o chamado Plano Cohen, uma peça de ficção elaborada por um militar integralista sobre como seria um golpe comunista e que foi convenientemente considerada verdadeira pelo Exército. Ato contínuo. As liberdades individuais foram caçadas com apoio de congresso e uma nova Constituição deu a Getúlio o amplo poder discricionário que ele almejava desde 1930. A chancela a Getúlio se deu, sobretudo, entre os industriais, aqueles mesmos que haviam, de certa maneira, tentado impedir sua ascensão no início dos anos 1930. Eles se renderam à ideia segundo qual somente um Estado forte poderia tirar o país de seu atraso econômico. Formou-se, assim, um consenso em torno de Getúlio, que, ademais, contava com o apoio ou a apatia das massas, especialmente depois que o regime reprimiu os movimentos sociais e o Partido Comunista. A partir da construção desse consenso, Getúlio perseguiu um novo modelo de país. No plano econômico, havia um forte incentivo para a substituição das importações, o que implicava uma reorganização do sistema produtivo nacional, estimulando a industrialização em massa. A proximidade da Segunda Guerra Mundial acelerou esse processo, uma vez que o conflito certamente dificultaria a importação. Mas esse modelo, por outro lado, tinha um forte apelo nacionalista, que acabou sendo a marcha do regime, embora Getúlio tivesse recitado em vários momentos sobre esse caráter. O novo modelo estava também baseado no controle das massas, e isso ficou evidente na legislação trabalhista criada por Getúlio, com base na experiência fascista italiana. Ao mesmo tempo em que garantia direitos amplos aos trabalhadores e criava o salário mínimo, a iniciativa de Getúlio amarrou os sindicatos ao Estado e criminalizou as greves. Consolidava-se a imagem de Getúlio como pai dos pobres e protetor dos trabalhadores. Em 1939 e 1944, essa figura mítica reuniu milhares de pessoas no estádio do Vasco, em São Januário, para de tempos em tempos anunciar alguma nova medida em favor dos trabalhadores. Estava claro que Getúlio entendeu o poder que aquele espaço, o estádio de futebol, tinha sobre a massa. Sua esperteza foi ter unido as pontas. A primeira medida concreta nesse sentido no mundo do futebol foi a intervenção na legislação esportiva, que até 1933 ainda determinava que o futebol era coisa para amadores. Assim, os jogadores de futebol tornavam-se trabalhadores, o que abriu uma nova era para esse esporte no Brasil e deu às classes pobres uma nova e imensa possibilidade de acessão entre as simbologias que Getúlio lutava para construir. Essa certamente era uma das maiores potências. uma das mais potências. Mas o futebol entrou definitivamente na agenda Getúlista na Copa de 1938. Naquela oportunidade, estava claro que o esporte em geral se transformara em veículo da afirmação da superioridade nacional. Basta lembrar a Copa de 1934 na Itália fascista e a Olimpíada de 1936 na Berlim nazista. A importância que o evento possuía para a consolidação do Estado Novo se evidenciou na escolha da madrinha da seleção, a própria filha de Getúlio, Alzira Vargas. Por trás disso, estava à disposição do governo de financiar a seleção e de esperar dela uma resposta à altura das ambições do regime e da formação desse novo homem brasileiro. A seleção que disputou a Copa de 1938 foi a perfeita tradução dos objetivos do barguismo. Sua formação incluiu jogadores negros e brancos, inspirando conclusões sobre as vantagens da miscigenação brasileira, inclusive no que dizia respeito à harmonia social tão perseguida pelo regime. Leônidas da Silva, o diamante negro, era o símbolo de um time feito para levar ao mundo a força de um país que se afirmava como singular, razão pela qual recebeu a atenção especial de Getúlio, em pessoa quando o time se despediu para disputar o certame na França. O Brasil chegou à França com o status de país exótico dado pelos europeus. Exos brasileiros, com seu café e seus violões, destacou o jornal Piette Perissier, quando a delegação desembarcou. Ou seja, o Brasil não era ainda o país do futebol, mas do café e da música popular. Ledo o engano, como sabemos. O futebol já havia tomado o Brasil de modo irrefriável, produzindo craques capazes de decidir a favor da seleção contra equipes sul-americanas fortes. E somente a tradicional ignorância europeia a respeito do país explica a ironia do jornal parisiense. Numa Europa tomada pela xenofobia nacionalista, porém, aquele grupo de jogadores era visto apenas como um punhado de malabarista, sem eficiências técnicas e incapazes de vencer. Os europeus se viam como o futuro moderno, enquanto reservavam aos primitivos sul-americanos o rótulo de artista, o que mal esconde o menos preso. A resposta dos primitivos foi dada no campo. O Brasil superou a Polônia na primeira partida, com uma épica vitória de 6 a 5, em jogo decidido apenas na prorrogação. Em seguida, empatou com a poderosa Tchecoslováquia por 1 a 1, e venceu os Tchecos no jogo de desempate, num dramático 2 a 1, de virada. Classificada às semifinais, a seleção enfrentaria a poderosa Itália, a campeã do mundo e favorita ao bicampeonato. Segundo todos os prognósticos, o time brasileiro, porém, jogaria sem sua estrela máxima, Leônidas, e acabou sucumbindo aos italianos, não sem uma grande polêmica acerca de um pênalti cometido por Domingos da Guia, e que seria decisivo para a vitória italiana por 2 a 1. Houve uma comoção nacional em torno da derrota, com áreas de tragédia. Getúlio chegou a registrar em seu diário em 16 de junho. O jogo de futebol monopolizou as atenções. A perda do time brasileiro para o italiano causou uma grande decepção e tristeza no espírito público, como se tratasse de uma desgraça nacional. O caráter nacional da desgraça, conforme anotado por Getúlio, foi possível graças, sobretudo, ao rádio, que transmitiu pela primeira vez ao vivo os jogos realizados na Europa. As autoridades locais, incentivadas pelo governo, abriram a possibilidade de dispensa do expediente para que os trabalhadores pudessem acompanhar os jogos nas ruas, por alto-falantes ou pelos rádios de carro. Criavam-se a sensação de uma experiência coletiva. O ouvinte do jogo no Rio sabia que o torcedor de São Paulo estava acompanhando o mesmo jogo, no mesmo momento. Getúlio se fez incluir nessa corrente, como registrou a revista O Cruzeiro. O presidente Getúlio Vargas, bem como sua esposa dona Darcy Vargas e sua filha, a senhorita Alzira Vargas, num testemunho eloquente do quanto reconheceram o mérito da tarefa confiada aos craques brasileiros, seguiram todos os jogos pelo rádio, acompanhando a vibração da alma popular, numa demonstração de solidariedade que há de ser um incentivo grandioso para o esporte nacional. O jornal A Gazeta registrou, na estreia do Brasil contra a Polônia, o sentimento nacional. Impossível que não vencesse um tal jogo, daí o desespero indisfarçável que se apoderou de todos. A atmosfera pesada aqui envolveu São Paulo como teria envolvido o país inteiro. A partir desse sentimento, é possível dimensionar a importância do futebol como elemento de definição nacional, devidamente explorado pelo governo. Um telegrama do então ministro da Educação, Gustavo Caponema, à delegação brasileira após a vitória sobre a Tchecoslováquia, é uma das provas disso. A vitória de hoje tem um sentido. Tudo pelo Brasil. Peço levar aos nossos invencíveis lutadores a minha palavra de entusiasmo e louvores. O óbvio contraste entre a colorida seleção brasileira com seus improvisos e sua malícia incipiente e os alvos europeus com suas técnicas mecânicas inspirou boa parte do orgulho patriótico de então. Nunca o Rio assistiu a uma tão exaltada demonstração de simpatia e nunca os brasileiros em geral tiveram ensejo de aquilatar da enorme vantagem do futebol como elemento de propaganda no estrangeiro, registrou a Gazeta. O que a nossa diplomacia mal pode realizar? O que as nossas missões de expansão no resto do mundo mal conseguem fazer? O futebol levou a cabo num abrir e fechar de olhos. A equipe dos nossos patrícios tornou o nome do Brasil bastante conhecido entre os milhões de europeus que acompanharam lá o jogo com o mesmo interesse com que o acompanhamos aqui. O Brasil, assim, começava a se enxergar como singular a partir do futebol. A intelectualidade da época não tardou a traduzir o fenômeno. O excelente desempenho da seleção na Copa da França terminaria em terceiro lugar. Levou o sociólogo Gilberto Fraeri a considerar o futebol como a expansão das vantagens da democracia racial. Creio que uma das condições de vitória dos brasileiros nos encontros europeus prende-se ao fato de termos tido a coragem de mandar a Europa dessa vez em um time francamente afro-brasileiro. Tomem os arianistas nota disso, declarou Fraeri ao Correio da Manhã, deixando entrever a luta no meio da inteligência brasileira entre projetos de países distintos. Um, de acordo com o fascismo purificado europeu e outro, afeito às qualidades intrínsecas do Brasil. Getúlio transitava entre ambos, mas Fraeri tinha um lado bem definido e usou o futebol como veículo dessa afirmação em artigo do dicionário de Pernambuco. Nosso futebol mulato, com seus floreios artísticos cuja eficiência menos na defesa que no ataque, ficou demonstrado brilhantemente nos encontros deste ano com os poloneses e os tchecolovacos. É uma expressão de nossa formação social democrática como nenhuma e rebelde. Há excessos de ordenação interna e externa. Há excessos de uniformização, de geometrização e estadadização. Há totalitarismo que façam desaparecer a variação individual ou espontaneidade pessoal no futebol como na política. O mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de capoeiragem, mas sobretudo de dança, dança dionisíaca, dança que permita o improviso, a diversidade, a espontaneidade individual, dança lírica, enquanto o futebol europeu, é uma expressão apolínea de métodos científicos e de esporte socialista, em que a ação pessoal resulta mecanizada e subordinada à do tudo. O brasileiro é uma forma de dança em que a pessoa se destaca e brilha. O ano de 1938 é assim o marco histórico, se precisamos de um, da descoberta do Brasil como o país do futebol, unido de modo nacional à nação de brasilidade emanada de sua seleção em campo estrangeiro, jogando com característica própria e que, com o tempo, se tornaria indissociáveis na própria definição que o brasileiro faria de si mesmo. Getúlio Vargas, embora pessoalmente fosse aficionado de golfe, não poderia ficar alheio a esse fenômeno cultural. Como vimos, tratou de vincular o futebol ao estado e explorou cada centímetro da paixão brasileira a favor de seus projetos de coesão social. Tudo isso, contabilizado, faltava ao Brasil organizar sua própria Copa do Mundo. A hora havia chegado. Segundo a sensação geral, logo depois da Copa da França, ainda em 1938, o jornalista Célio de Barros, representante da Confederação Brasileira de Desporto em um congresso da FIFA realizou em Paris, sugeriu a candidatura do Brasil à Copa de 1942. A Alemanha já havia se oferecido e era favorita para organizar o turnê, deixando o pleito brasileiro com remotas chances. Mas aí veio a Segunda Guerra, em setembro de 1939, provocada pela própria Alemanha nazista. Como resultado, a disputa do Mundial de Futebol teria de esperar mais 12 anos. Ao final dos combates, com a Alemanha derrotada e responsabilizada pelo maior confronto militar da história, a FIFA foi levada a confirmar o Brasil como sede da primeira Copa dos pós-guerras inicialmente marcada para 1949 e, por sugestão brasileira, transferida para 1950. O Brasil ganharia, então, a chance de comprovar superioridade de seu futebol e, por tabela, a emergência de suas possibilidades mundiais e sucesso de seu modelo de democracia racial. Mal sabíamos a tragédia que estava por vir. O Brasil ganhou todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Moraes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E não era fraco Legenda Adriana Zanotto 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 Estava na China Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o candidato Legenda Adriana Zanotto 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 Era um autêntico Legenda Adriana Zanotto 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 Sócrates Legenda Adriana Zanotto 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 FHC ainda Legenda Adriana Zanotto FHC venceu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto